Vamos que hoje vai ser um dia de muitas vitórias, vitórias Demi o The Sims Dei uma pausinha, né? Mas já já volta Guff Nouris, entende uma coisa, meu amor Aqui na Twitch, tipo, não pode fazer isso, pelo amor de Deus Porque a conta pode ser banida, entendeu? Não, não pode nada relacionar o VIP com o jeito de você ganhar alguma monetização a mais Não pode, entendeu? Vai voltar assim Entendeu? Não pode O VIP tem que ser porque mereceu, porque assiste você muito Te acompanhar muito É uma pessoa assim, entendeu? Que tá sempre te acompanhando Esse que é o mérito dela, do VIP Entendeu? Por isso que eu coloco nos pontos Eu coloco nos pontos Só de você estar me acompanhando aí A posta... Quê? Mas, gente, então, vamos dar o sub aí Vamos Fazer que Fé em Deus que vai Esse ouvindo sopa? O que que ele falou? Tá, a gente vai Deem, vai assistir Drag Race na live? Eu não tenho Eu não tenho babalha Então, Mário, eles falaram que até o dia 15 iriam mandar, né? Tô esperando Deem, posso dar um sub e você me dar o latão de coca? Pode Te dou até o dia 13 para me mandar Ixi, mano, vai tomar no seu cu, maior Dá até o dia 13 para me mandar Era só o que me faltava Não deu meu caso assim Obrigado? Não, meu É que o meu arrasto está muito ocupado Muito ocupado Meu pai ainda está com problema Ah, eu já vou ser Já vou ser Eu só prometo Eu só prometo o que, seu filha da puta Aleatória do caralho Tu nem sub e é Oxi Não, eu só promete Tu não vem me estressar não, Aleatória Tomar no cu Gente, meu arrasto está com um probleminha Eu acho que eles podem ser random Eu não preciso mais, eu tenho que ser Eu não preciso mais Eu tenho que ir em um truck Poxa, eu não montei não, caralho Meu, poxa, eu não montei o pessoal não, caralho Não, é só jogar aqui, olha Esse aqui tá minha Júlia, moço Aff, gente chata, não quero que estraga minha gameplay Foi tudo, gente, foi tudo Tava correndo até agora sobre o show E foi tudo Foi tudo demais, foi perfeito Eu já vou abrir a porta lá dos fundos, hein Eu gosto da porta dos fundos Tem velho? Não tem velho, gente Então essa partida aqui tem tudo pra ser sucesso Nossa, eu tô achando que ele tava perseguindo a menina aqui em cima Eu já vou ali pegar outra chadinha Vamos Morreu também? Nossa, mano Povo ruim da porra É assim que já começa, amor Ai, meu Deus Meu Deus Ai, que bando de lancha Eu trovo muito! Um sol... Por favor, deixe-lhe ir embora. Já não deve ter falado que ele achou. Ai, meu Deus, vai dar, meu Deus! Tem ninguém ainda aqui. Ai, meu Deus, o Johnny está vindo. Ah, mas eles não conseguem vir. Ah, filhas da puta! Tchau! Rombados! Rombados! Paus no cu! Amo, amo! Já chegamos com vitória. Eu amo! S.O.S. Não, mas o pessoal morreu que não. Mas batata no começo. Didi. 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 Sai da voz. Didi. Amo. O Bubba quitou. Foi o Bubba. Mas todo mundo tinha morrido. Não, gente. Gente, eu já estou... Já estou expert no jogo, galera. Não tenho. Rafa! Obrigado pelo seu risco de nove meses. Manda um beijo no emoji. Já estou com febre do doido. Sério? Eu fiquei com medo de gripar, hein? Eu fiquei com muito medo de gripar. É melhor mesmo, aleatório. Melhor. E aí, Fran? Gente, ó. Eu estou separando o nome todo de vocês aqui, ó. Para vocês verem. Todo mundo lá do Youtube. Lembra que eu falei do sorteio hoje? Deixa eu pegar aqui. Só que eu não consegui pegar todo mundo, não, gente. Eu estou pegando os nomes aqui, ó. Porque tinha muito nome. E eu só tive hoje para ver isso. Vou mostrar para vocês. Eu vou terminar depois. Ó, está vendo, ó. Todo mundo que digitou lá nos comentários. Estão aqui. Aqui é que eu tenho que separar depois. Que eu fui colando. Só que ainda... Não está todo mundo. É, andava para fazer um show, né? Estava totalmente. Aí eu tenho que continuar, tá? Mas eu não esqueci, não. Sortei o vídeo do Youtube. Que foi do último vídeo do Youtube. Aí eu vou pegar para continuar. Meu, por que eu estou com a porra da Ana? Não, não. Quantos você vai sortear? Vai ser um. Ou vai ser um. Ou vai ser dois e cinquenta. O que vocês preferem. Entendeu? Não, depois eu passo com mais calma. Eu vou colocar os nomes para todo mundo. E depois vocês veem. 100 de um real. Ahahahahahahahaha Demi, como está o desempenho do jogo? Muitas vitórias? Já teve uma vitória. A primeira partida já foi vitória. Ai, qual é a Ana? Não consigo ser tão ratinha, Rattatouille. A caixinha ali, vamos Eita porra, como acorda? Diego, sem pressão, por favor, sem pressão Alguém já morreu, af gente, vai tomar no cu Ai não gente, ai não, o jogo aqui as pessoas estão trollando demais A pessoa morreu no começo do jogo, gente Oh, cê Obrigada, eu posso cortar essas cordas agora Oh, Leland, você está vivo Tchau, tchau, tchau Poxa, onde é que eu estou? Cadê aquela porta que é a sucesso? A melhor porta do jogo, é aquela Será que é ela que abriram? Abriram ela mesmo Essa é a melhor porta Não, ele estava vindo para cá Não, ele estava vindo para cá Quem pegou os fuselos? Ai, carai Ai, carai Ai, carai Essa filha da puta não cansa? Não Caiu o jogo, hein? Tami, não caiu Já morreu dois Ai, gente Caras, caiu o jogo para ela Não, ele não está me vendo aqui Ele não é doido Gente Eita porra, bolo, todo mundo Eita porra, bolo, todo mundo Gente Gente Será que não é algum hack que estão usando? Espero que não Connie, onde eu estou? Eu não acho que é hack não Será que isso é hack? Eu vou botar um fuzil Eu vou botar um fuzil Eu vou botar alavanca Ah Finalmente Eu vou botar um fuzil Eu vou botar um fuzil Gente, será? Eu espero muito que não seja Se essa cunha ela não fala Connie, onde você está? Eles são baguídos Eles são baguídos Dani, reage ao arfone novo Poxa Reage ao quê? Isso não vai mudar nada Não vai mudar nada Ok, eu vou botar Eu vou botar um fuzil Ele falou que a bateria está feita Ele vai acampar lá Então eu vou sair pela bateria Eles são baguídos Ai gente, nossa Tadio andou boba Isso pode impedir o fuzil Oh Deus, para o ar Vamos lá Vamos lá Ei, Ei, Ana Por aqui Da esquerda Rebola vem e vai O que é teu negócio? Da esquerda Rebola vem e vai E vem e vai E vem e vai Sobe que sobe Rebola vem e vai E vai Da esquerda Rebola vem e vai E vem e vai E vem e vai E vem e vai Vamos O Uber chegou O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O cara O cara Porque eles quiseram Os dois morreram Os dois primeiros morreram Que nem uma paçoca Oxe Os dois primeiros aqui A Julie e o Liland morreram que nem duas batatas Então valeu sim Oxe Hum ta bom Queria tirar meus méritos? Queria tirar meus méritos? Hoje não. Amo, amiga, foi tudo, forró. Laura, e você, amiga? Você está jogando Texas? O que você achou do jogo? Gostou do jogo? Ai, eu já tinha meu carinho. Bem, sweet. Obrigada. I'm just a girl. Ah, gente, eu mostrei pra vocês que tem o cordãozinho do Aespa. Olha, que lindo. Não, gente! Não, isso aqui é uma piada. Isso aqui foi a maior piada do show. Eu vou mostrar pra vocês. Não, eu vou... Isso aqui foi uma piada total, gente. Falavam que a gente ganhava um kit exclusivo, né? Um kit do show. Olha o que era o kit. O kit pros fãs. E isso aqui foi o kit. Não acredito que foi isso? O kit que... Gente, o kit é uma foto das quatro. Não, gente. Isso aqui foi uma piada. Eu fiquei falando pro Vini. Será, Vini? E foi. Mas, ó, tem o colarzinho. Aí vem aqui falando e vem o cordãozinho também. Aí tá aqui tudo. Mas agora... Não, mas fala o kit exclusivo. O kit exclusivo foi isso? O kit exclusivo foi isso? Isso daqui é uma grava, gente. Obrigado, Hans. Foi nos oito meses. Tinha muito hétero. Ali tinha os pais das crianças. Eu só ficava, tipo... Não, tô brincando, gente. Tô brincando, gente. Ah, se enganou, né? Vou gravar a ser madrasta. Julie, stay still! Fuck! Tá bem, né? Depois a cama aqui morre. Buva, faça seu trabalho, por favor. Eu não sou obrigada. Tem salsicha? Salsicha é velho. Então, o double cardeado... Eu vou pra minha portinha de trás. Shhh! Porque eu sou salsicha e salsicha. O que é isso? Me ensinou a jogar Texas? Me ensina, miga. Eu sou profissional. Miga, se você ver... Ó, uma coisa. Você quer uma dica muito grande de você jogar Texas? O meu vídeo. Eu não sei qual é. Mas eu tô de cone no meu YouTube. Miga, você deve ter visto. E aquele vídeo lá... É quase um tutorial. Você que ser ratinha, ratiquete. Você que ser o ratatouille. Que você acredita que você vai sair vindo. Ah, não sei não, né, Larissinha? Sei mesmo não, né? Eu não sei o que isso é. Isso pode funcionar nessas portas. Isso é um mapa novo mesmo? Não. Ainda não tem mapa novo. Olha que arrombado. Se você vai montar, eu vou desmontar. Por favor, deixe meus amigos estarão bem. Ai, a gente mudou no jogo. Eu não tô conseguindo entrar na parede. Ai, que merda. Cai na internet, não, né? Bugou. Bugou. Bugou o jogo. Vai cair. Ai, tu quer saber? This is for my... Não dá. Mas eu já tô correndo, caralho. Ai, eu tô conseguindo correr. Tipo, minha estamina não desce. Caminaro mandou 4 reais. Obrigado, Caminaro. São elas, Sabrinouca, Veveti, Nerissa, Vanessa, Dayane, só. E eu, seu filho da puta. Vai tomar no seu cú. Mas pelo menos eu deu 4 reais. Filha da puta. Bugou o jogo, gente. Essa não valeu. Essa não valeu. Não, ai. Às vezes quando dá esse bug de conexão é uma merda. E o filme hoje? Eu ainda não decidi o filme hoje, hein, gente. Tem que ver o filme pra gente assistir. E eu quero o filme de terror, gente. Eu quero o filme de terror. Não quero filme tipo de romance, essas coisas não. É um filme de boiola. Já basta ter um monte de boiola na live. Pra assistir filme de boiola. Ah, não. O VMA vai ser terça? O VMA é hoje? O VMA é hoje? Nossa, de terça-feira. Aí, mas pra mim não é por nada não. Já perdeu a relevância tanto. Eu não faço isso. Não, não faz. Gente, já faz tempo que eu não vejo essas premiações de nada. Pelo amor de Deus. Na verdade, vai ser para o assunto do choco, né? Não, gente. Ah, eu não tenho mais paciência. Eu comprei chiclete pra comer. Nossa, gente. Olha, eu tava me prezando. Falei, eu não vou beber muita coisa. E não vou comer. Né? Por causa que eu fiquei falando. Meu, depois eu não vou ter banheiro pra ir. Mas, nossa. Lá dentro. Antes de entrar no palco. Tinha um banheiro lá gigantesco pra ir. Gostaria com o K-pop. Ah, sim. Isso daí é legal. Mas, assistir a programação só pra ver. Hoje eu vi no YouTube. Tem um sem mais sair viva dessa. Então, vamos ver, então. Bonitão. Gente, pelo amor de Deus, né? Será que não vai ter salsicha? Agora, vamos ver o que vai ir de Leatherface. Eu não gosto de ouvir, bem, gente. Eu não posso transmitir aqui pra vocês. E eu não gosto, não. Me dá uma chance. Me dá uma chance. Como assim, Jorge? Gente, os meus pés. Os meus pés, a minha perna. Tudo. Nossa, ontem, gente. Quando eu fui lá com o Vini, a gente foi numa... Lá do lado tinha, tipo, um... Qual é o nome? Hamburgueria. Nossa, mano. Mas eu tava com uma fome do caralho. Comi. Ai, gente. Ai, gente. Eu tive que ceder uma coquinha. Eu tive que ceder uma coquinha. E beber uma coquinha também. Nossa, mano. Aquele lugar foi abençoado por Deus. Foi abençoado. Eu não acho que... Gente, a tela pode ser... Explosiva esse... Essas épocas? Sim, pode. Ah, mas já, gente. Sei lá. Tem várias categorias que, tipo... Ok. Ela ganhar, tipo... Mas tem outras que, às vezes, não se adequam o top, não. Pior que tá muito calor. A minha água tá aqui, ó. Foi. Você já é qualquer zero? Foi. Qualquer zero saudável. Porque era com açúcar. É água, sim. Eu tô bebendo água. Pior que tá quente. Quantos graus tá aqui? 31 graus. Nossa, gente. Mas 2 horas da tarde eu vi em mim. Nada ideia. Eu amo anti-hero. Não vou negar. Eu amo anti-hero. Porém... Não vou negar. Não vou negar. Não, falaram que vai começar agora, às 2 horas? O que foi que falou que era às 14 horas? Ah, então eu vou assistir sim. Se é às 21 horas, eu vou assistir sim. Gente, eu não vi quem tá concorrendo ao que, fazendo o que, não vi. Não vi. Mas, quem ganhar ganhou. Ah, às 14 horas é o evento da Apple? Ah, 14 horas é o evento da Apple? Ah, gente. Me desculpa. Assisti o evento da Apple. Que, tipo, no celular. Eu sei que eles não vão só anunciar o celular. Mas as outras coisas estão totalmente fora de cogitação pra gente possuir aqui no Brasil. O celular, assim, eu acho que é o melhorzinho, assim, que dá. O... O que que vai acontecer? Pra mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Me desculpa. Eu não pretendo trocar meu celular tão cedo. Tem falsicha? Fudeu. Tá bom. Ah, gente, sério. O iPhone, eu sei lá o que a pessoa... Sabe o que... Eu tenho certeza do que a pessoa do iPhone pensa. Fala assim, ah, a gente pode melhorar muito a câmera. Mas vamos melhorar um pouco, porque depois a gente melhora mais. Pra durar já uns 3 anos até melhorar muito. Com certeza, gente. Vocês são muitos filhos da puta. Muito filhos da puta. Só pra ficar ganhando dinheiro em cima de A, filha da puta também. É, eu sou filha da puta também. Mas é, gente. Eles pensam a longo prazo, tipo... Ah, eu posso colocar 100 megapixels. Mas calma, vamos colocar 70. E daqui uns 2, 3 anos a gente coloca 100, entendeu? Infelizmente... Todo celular é assim, não. Tem celular que já tem 200 megapixels. E aí? Ai, Deus, seu Deus, agora. É que tem os prons e os cons, né? Uma questão de estar acostumado com o celular, uma coisa disso. Ah, vai lá, Júlia. A Júlia, porra, tá batendo em todos os ossos. Meu Deus, o Johnny tá aqui. E aí? A gente vai tomar no cons, vocês, vocês fuderam a partida todinho, né? Eu tenho que encontrar os outros. Nossa, meu, que inferno! Nossa, meu, que inferno! Ai, caralho! Nossa, gente, que merda! Não, eu não consegui pegar nada. Eu tô com zero pontos. Ah, não, eu tô com 75, porque eu não fiz nada. Ai, que susto! Eu quero sair desse basement, pelo amor de Deus. Eu só quero sair desse basement. O que é isso? Ok, vamos ver onde isso vai. Entra lá em cima! Ah, maldito, maldito, maldito! Você tá em cima ou embaixo, eu tô enxergando... É que meus amigos estarem bem. Olha o Fuzzles. Oxi! Entra lá. Não, 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 não. É que eu acho! Ai, que eu acho! Não, gente, mas literalmente não me ajudam em forma nenhuma. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê os filhas da puta? Nossa, gente, sério. O que é isso? O que é isso? Os filhas em mim. Sabe qual é o problema nesse jogo? Eu vou falar pra vocês qual é o problema nesse jogo. Não dá ponto de chase. Que estavam todo mundo em mim. Ah, amiga, ficaram todo mundo em mim, One King, porra. Tu não tá vendo o jogo? Que que eu faço? Aí todo mundo faz tudo. Aí vai todo mundo sair vivo e vai matar eu. É o Jeff, o que eu não falo? Porque eu estou com um saltinho antes de ir. Hum, 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 hum. Olha, mas foi louca. Deixa eu pegar a minha perca de salsicha. 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 Nossa, o Bubanave é o 99 É o máximo, é o máximo A gente leva o 99, meu Deus do céu Nossa, é hack? Não duvido não Não duvido mesmo Ah, mas a partir da sua cava contamina, gente A partir da sua cava contamina Se tiver velho, não dá Não dá pra me falar, tá? A gente vai me soltar no suíro Não, mas tem gente, eu já vi gente que estava há 90 e pouco 99 eu nunca tinha visto ninguém Não, ele é beta tester, eu também fui beta tester Mas resetou quando lançou o jogo Resetou quando lançou o jogo Tá, pode confiar O buraco é mesmo Não, não, não Nossa, mas o pessoal gosta de fazer um barulho Vai tomar no... Olha os três Obrigado, VEG, miga Obrigado pelo seu insub de 7 meses A nova turbinada Não, não, já faz tempo Ui Eu não acredito que o povo tentou ir por isso O que? O povo me ajudou O povo me ajudou A gente ganhou os LGBTs LGBTs? O que ele falou? Ah, vai tomar no suco comigo Não estressa, por favor Por favor, me deixa jogar Olha, amiga, eu estou jogando aqui destruída, literalmente Eu estou destruída de ontem Literalmente, mas foi muito bom Não me arrependo Ficaria destruída mesmo Mas... É, babá Aí aqui eu já vou ali Ah, meu coque está me ouvindo o quê? Nossa, gente Isso é uma pelão pra porra Pior que o coque tem a Perk Que ele mostra onde está todo mundo Isso é uma curinha, gente Eu tenho que encontrar algo para a perda Ai, achei Mas ele tem a... com certeza ele tem a Perk Que... Que mostra que spot onde está todo mundo Onde está ele? Onde está ele? Eu tenho que estar cuidada Eu tenho que estar cuidada Você pode ainda estar perto Eu estou na perda Foda É que a porra do coque Vai ficar exportando Vai me exportar agora, né? Escapa, quer ver? Ai, filha da puta Foda-se que eu não tinha nem visto Fica quieto Você vai encontrar você em uma dinâmica Como você pode fazer Ah, que ódio! Ah, que ódio! O que foi essa coisa? Foi uma pessoa? Ele está aqui em cima, não está? Por favor, deixe-los ir embora. O que é o Pundar? É o que é o Pundar? Não sei onde morreu Ah que inferno! O que é isso? O salto já desceu! Morre! Puxa, era esse? É isso o level 99? Meu Deus! O que é isso? Puxa, galera! Que porra é essa? Tô louco! Cadê os três rodadinhas? Se quiser! Mas ai, o pessoal tá muito tryhard, meu! Sabe que meu tipo também tá morrendo tudo muito rápido! É porque bugou, eu acho! Quando ele fez um negócio... Palmeida! Obrigado pelo seu crime de sete meses! Muito obrigado! Ah, não! Porque eu sou saudável! É isso aí! Eu não tenho ninguém, não! Não, é porque você deveria fazer o mais fácil possível! Então, mas eles... Ah, não sei! Mas é porque quando morre todo mundo... Ah, é babado, né? Almoço, não! Não, não almocei! Não almocei! Ontem... Olha, de ontem pra hoje E o de ontem pra hoje a gente comeu um lanche Mas a gente só sabe, olha Eu tô destruída Como você está fazendo? Eu estou fazendo ótimo, obrigado E você? Tudo bem, eu sou Steve Jobs E você pode me mostrar o seu novo iPhone? Quer mudar a coisa? Por que eu vejo? É porque eu não tô gente, eu não consigo Não consigo, eu já tô cansada Tô cansada Tô cansada, mas como a gente tá sentada aqui É mais de boninha Eu vou até com um jogo bom Depois a gente vai jogar o Fire Farmer Jogo de poioca Eu tô cansada 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 Mas aqui é pra ser sucesso Mas aqui é pra ser sucesso Eu vou pra vitória Eu acho que ele mora um pouco, porque eu acordei. Ele está indo para cá, meu. é o cilindro eu faço o jen ok eu achei que estava no cilindro eu tenho que ir me diga quando alguém vai vir ok ninguém perfeito você pode correr para a porta ok vamos é muito fácil Mácio! Tchau, tchau! Você está aqui, eu preciso morrer. Você sabe se ela vai até o fim da rua lá? Até se agachar? Olha lá! Isso aí, andando até o fim! Você sabe? Alguém! Mas a porta já estava aberta! Não, aquela porta já estava aberta! Aquela porta tem que sair pela porta principal! Eu acho muita burrice! Eu acho muita burrice sair pela porta principal total! Eu acho! Não! Não é que foi multiluxa, né gente? Vai indo! Oxi! Eu passo a minha caude lá pela porta dos fundos! Que? Ela não vai trocar comigo! Eu não vou de Leiland! Eu não vou de Leiland! Boa nada! Não vou de Leiland! Não! Não vou de Leiland! Nada! Meu cu que eu vou de Leilandr, meu cuzão Não, Leilandr não dá Leilandr não dá, galera Leilandr não dá Boa tarde, chat Ontem eu dormi assistindo a live Dos bambins de serem que eu estava fazendo um mutilão Para passar A Ana dá pra ir Hoje eu estou só existindo, galera Vocês estão percebendo que hoje está uma vibe mais Mais vegana, sem açúcar Hoje eu estou só existindo Não dá mesmo no lobby não Porque eu estou de Ana Não, Pedro, não é minguimingu não É minguimingu Ele fica vermelho para eu estar jogando com os amigos Não sei E aí, Thiago? Boa tarde Como você não foi notificado, o Diego já estava aqui faz tempo Eu acho que a gente vai ver um filmezinho Eu vou falar para os mods, qualquer coisa Ver algum filme Tá Eu acho que a gente vai ver É só vocês me dar de cair que a gente vê É só vocês me dar de cair que a gente vê Vocês dão uma dica aí de filme bom Mas eu ia falar para o grupo do mod e acaba que eu nem falei Ah, o Exorcismo de Mary Rose é tudo Eu amo Porém eu já assisti, né, gente Eu não quero assistir de filme que eu já assisti Que eu acho que não Não tem a mesma coisa, sabe? Sim, sim, sim Tem que ter algo que eu posso usar aqui Meu Deus, ele está aqui Eu acho que ele continuou lá No Leland O médium já assistiu no Netflix também O médium The médium O médium O médium Oh, thank God. Aqui tem as barricadas ainda. Vamos com precaução, sem ir emocionada para não tomar no cu. Vamos juntar um pessoal aqui, um pessoal de São Paulo e assistir a Freira 2. Arraste-me para o inferno de assistir também. Ele está aqui. O Bubba subiu. Foi ver Slough, meu amor. Infelizmente ainda não tem um teletransportador para trazer todo mundo. Infelizmente. Chiqueirinha. 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 Ah, se eu estivesse com a minha cone aqui. Eita como imobiliza, deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem dois. Tá, então aqui já. Por aqui não vai dar. Não vou me agachar na grama pro velho, não te detecta. Não. Agora todo mundo aqui, hein? Eu amei. Ela perda no portão. Eu vou de basement, eu vou de poço. Não, se eu não vai fazer isso, só é... Oxi! Ah! Amei, amei. 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 Não, mas ali, ah, vai tomar no cu. Vai se fuder. Não, achando muito estranho. Vai... Não, 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 não. Não, não, não. O cara ali tinha alguma coisinha, porque não dá pra ver tão fácil assim não, gente. Mas não tem como ele me ver não, não tem como ele me ver assim tão fácil não, esse filho da puta. tá? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não vem que não tem. Ei, Michelle, como você tem? Porque eu sou saudável. Obrigado, Gincine. Acabou de mandar um tier de 100 bits. Demi, até o nível 3 do voo, ele não te detecta enquanto você anda... Eu não sabia, Gincine, mas agora eu já sei, passada. Então, vai ficar andando agachada... Mas pode ser andando agachada rápida, apertando só o shift? Porque eu sei que quando você corre com o espaço, ok. E aí? Ai, caramba... Não, 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 não. Não, eu fui de ela. A busca continua em Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Técnico. Mas ali foi muito estranho, ele também achava... Doendo babadinho, meu amor. Obrigado pelo seu sub de nove meses. Muito obrigada. Obrigado pelas renovações. Gente, ó... Vamos focar aí, gente. Se vocês puderem dar um sub... Pra gente ter mais pontos, nem esqueça, gente. O sub tier 3 me dá 6 pontos pro Twitch Plus. 6 pontos. O sub normal é 1. O sub 2 é 2. E o sub 3 são 6 pontos. Então me ajudar, tipo, pra caralho. Pra caralho. Tá bom? Se vocês puderem... Se vocês puderem... Não, na verdade seria Mundo. Aqui! Esse parece um tipo de... Lockpick. Eu wonder where this goes. Será se ele vai vir pra cá? Vou abrir pelo menos o Mundo aqui. Eu não sei o que acontece. Que os crianças me perseguem. Eles têm um tesão por mim. Só pode. Olha lá. O pessoal morrendo rápido. Eu amo. Morreu. Eu tô digitando no chat. Não. É sempre isso. Essa é uma filha da puta, né? Acabou já Agência Settle Matou a Júlia Onde estou? Há um Má Má Seja Má 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 Meu Deus do céu! Oh, you poor little thing! Não, gente, sério, vai se fuder, e a Connie fazendo porra nenhuma, nossa, Connie, você é uma inutilidade pro mundo, você é uma inutilidade pro mundo, nossa, meu, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que ver se a Melanie ganhara o VM, a Melanie tá concorrendo a o que no VM? A Melanie tá concorrendo no VM, a Melanie Martinez, concorrendo o que? Vai se visualizar o efeito, oh, nossa, nem sabe a que tem essa categoria, ah, eu queria que a Melanie ganhasse, eu vou dar, agora o Toku, o Toku vai jogar, quer jogar Toku, eu só vou então mais essa, na próxima a gente vai então, não, não, eu amo o Portals, gente, eu amo o Portals, eu amo demais o Portals, o Portals é perfeito. É porque, gente, eu sei, é que o, a indústria da música, a gente tá muito, sabe, isso, a Bicicó, a Bicicó, a Bicicó. Atualmente, a Música que poderia ser mais, sabe, tem muitos artistas que estão de molho, tem muitos, que nem o exemplo, a Arianna, a Ariana tá de molho, a Selena Gomez desmolhou, mas antes tivesse que eu tirado de molho, então, tô brincando, eu gostei da música, sabe, E as ondas que a gente tá... Ui! Orra! Obrigado! Que cacete! Tô falando de mono na música! A gente não tá falando da vida pessoal! Tô falando da música! Tipo... A gente tem assim, tipo de pop! Que tá fazendo música! Não, gente! Tô falando assim! Tô falando assim, não! Não! Pra mim, nenhum desses que vocês falaram é pop! Nenhum desses que você falou! Pop! Pop! Nenhum desses que vocês falaram pra mim é pop! 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 Não tem, gente! Não tem! Vê lá na billboard de fora! Um bof que tá fazendo, que tá pegando o one direto! Direto, direto, direto ao country! Por quê? Não tem pop! Mas aí, gente! Não tem muita opção de pop! Nada! Não tem nada! Amor! Obrigado pelos nove meses! Vai passar pra ter folhas! Vai passar pra ter folhas! Não! 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 Ah, gente! Ah, gente sério! Ah! Eu não entendo mais o que tem que fazer nesse jogo aqui pra jogar Sabe, a risca e desanimam é nos jogos, né, enquanto a empresa não procurar arrumar as porra dos hacks Tipo, não sei se é hack, mas, pô, porra, ela pode ser fácil assim Por causa do poder dela, ela solta um peito na sua cara, um peito melado Vou ter que pegar as Crap e Bonnie e ficar quebrando o ossinho pra ganhar ponto, porque tá difícil Eu acho que não vou fazer não, foda-se Não, amiga, eu não tô falando nessa hora Eu tô falando que eu tava no mato e ela me achou, tipo Sendo que pra mim, o certo é você tá ficando stealth no mato A minha boneca é ele stealth 100% Essa cícia, ela brota sempre onde eu tô Ui 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 Mas tem muito difícil sair viva dessa Olha lá Ela peidou aqui em cima Morreu! Morreu! Essa coisa está estranha mesmo. Ela já sabe em todos os lugares que eu estou. O alimento é babado, velho. Eu tenho que pegar a galinha. Onde está ela? Gente, deve estar um estranho. Deve estar parecendo muito que eles tem alguma coisinha. Acho que, acho que, só olhe por aqui, Connie Ai foda-se Se não fizer um fusível A gente não sai viva Tem que fazer o fusível Eles são muito bons Miga, a gente sabe quando a pessoa é boa E quando a Ah Quando a pessoa Assiste, não estou falando dos outros Estou falando da Assis Vamos 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 Com Vamos ir Deve ter colocado mais uma... Deve ter colocado mais uma boca no fogão. Ai, que calor. Muito calor mesmo. Tudo leve sessenta, noventa, oitenta... Já saiu? Os babados do iPhone? A mesma coisa. Nossa, gente, que merda. É a mesma coisa. A única coisa que mudou é que o carregador agora é USB-C. Uau. Nossa. Que mudança. E o iPhone 15 agora tem o material de titânio. Uau. Ok, gente. Ok, vamos lá. Uau. Sério, gente. E tem um botãozinho do lado novo Um botãozinho do lado novo E se quiser Tem um botão de ação do lado E marca algumas coisas Nossa, gente, que porra Sério, o iPhone Olha, dá vontade de até ele dropar Não sou um drop porque eu sou acostumado Mas agora, tipo, a pegar um 15, nunca Nunca mesmo Tem salsicha Tem? Uhum Caralho E eu, sabe qual é o foda do iPhone? Que eu vi que eles estavam falando que as ações do iPhone estavam caindo Estava tudo caindo Mas para eles fazerem essas merda E aí, Bianzitas Porra, gente, não inova em nada Não inova em nada Nada, nada, nada Não inova em porra nenhuma Ai, gente, sério Eles literalmente, eles olham para o público deles e falam E ri Literalmente Rir Qual que é? Infelizmente não Porque os otários vão lá e vão comprar no lançamento E vão saber tudo Uhum É bem isso mesmo Eu estou com o meu 13 Vou continuar com o meu 13 Oxi, foda-se Alguém fez barulho, né? Porque Morre, galera Ai, meu Deus do céu Eu vou continuar com o meu 13 Só isso Porque o iPhone é o quê? Ah Vamos colocar uns dois pixels a mais Tá ótimo Não, na câmera É a inovação deles e a câmera Ah, mano Eu gosto, não vou negar, eu gosto do iPhone Mas pelo valor deles e as inovações deles Tem outro celular que tem muito mais coisas Inovaram Mas o iPhone sempre foi assim Sempre foi E ainda mais depois que o Steven Jobs morreu Aí pronto Aí que eles Porque o Steven Jobs que era a cabeça do iPhone Eu gosto do iPhone Eu não vou negar pra você Falar que eu não gosto Eu gosto Mas é foda É complicado Tá bom Passou aqui Só passou Ele tá em cima? Tô tentando chegar em cima Tá vendo? Aqui é o normal Isso não deu fácil A gente no mapa Ó lá, viu? Puxa 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 Eu não acredito não nisso, gente Ah, atualização Gente, que palhaçada é essa? É algum punk novo de ver no mapa É, eu acho que ali pode ter sido a colisão, verdade Ele passou uma vez, ele ficou na dúvida Passei de novo Aí ele ficou na dúvida Ah, não, não joga de killer não, gente Hoje é o dia do Torras Os pontos todinhos Eita Eita Eles acharam outra coisa Opa, opa Salsicha Salsicha Perno, viu? Isso tá lá embaixo Eu quero achar o... A válvula Eu tava indo pegar Deixa eu ver se é pra por aqui Ela tá lá do lado daquela outra porta Da porta de ferro ali Que entra pro negócio Ela tá lá do lado Ai, quanta galinha Se agacha Não, mas não dá pra ir por aí Não dá pra ir por aí É do outro lado É da porta de ferro Do lado é da porta de ferro Ah, tem aí também Isso, a galinha vai ir cocorajar Não é não Ela é... Eu falei Eu falei Eu Eu falei Ai, nem viram Tá ótimo Ó a outra ali Onde tá É, mas tinha uma outra lá também Tem três então É Ele acha dentro do mar Eu vou cair lá no... Lá em frente eu... Eu pensava Eu pensava que tinha dois spawns de cada Eu não sabia que era três Nossa, já caiu aí É Eu vou pegar aqui uma faquinha primeira Olha como demora, né Eita Foda-se Foda-se, foda-se, foda-se 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 A Ana tá aí embaixo e tá morrendo A Ana tá fazendo um campo salsicha O meio dos dois tem que estar ali no amarelo ali Aí eu posso ir embora Aonde? Tá vindo ali, tem um meio dos doisinho ali? Alguém, tem alguém aí desligado É assim É assim É assim Vai na puta Poxa, você vai continuar aí? Você tá fazendo barulho? Ela vai te ver Tem problema Ela vai continuar Entendi Entendi Ela é uma espelha Ela é uma espelha Ela é uma espelha Ele desligou? Não Ela é uma espelha A espelha está aqui ainda A espelha está aqui ainda Não, a espelha está aqui ainda Não se cura Demorou para se curar, é demais Eu estou em uma velocidade. Eu estou aqui. Segura, segura. Estão tudo. Estou aqui. Agora eles vão ficar aqui embaixo. Fechou. Agora eles vão ficar aqui embaixo. Já fechou? Abriu o portão e já fechou? Já. Vamos Beatriz, foi tudo. Ela foi uma fairy. Ela foi evidente. Nossa, Ana. A Ana deu uma cancerinha no pessoal ali. Isso daí que fode, às vezes um pouco. Pode lutar. Meu, a Ana está dando uma cancer. Morreu. Nossa gente, a maior burrice que pode existir para uma pessoa é numa Chase e se curar. O tempo que leva para se curar é muito grande. É muito grande. Fudeu. Não, 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 não. Tá, Ronix, o seu Fiz foi com o Lala quando eu aprendi a jogar. No comecinho. Mas agora não. Só se eu vejo que dá tempo de vir. Oxi. Agora a Ana, Matias, ela passa no mesmo buraco que você. Tinha uma cura ali. E aí, não, 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 não. Não, eu, já fiz, mas atualmente não. Pega a sua cura e completa a sua cura, que agonia! Não tem mais, você está sozinho fica com a vida cheia para aguentar mais pronto Tenta rodar lá a roleta Vai lá e tenta rodar de novo Ah isso aqui é uma palhaçada viu Ninguém faz nesse poço Vocês iriam sobreviver se caíssem no primeiro poço e já tinha quebrado meu braço e perna Ah, porque agora reesitou né Sim, a gente, nesse jogo acho que eles já deram alguma coisa para a gente, ou comiam Ou eles deram alguma injeção, que a gente já vai perdendo sangue Você não vê que se a gente ficar muito parado a gente ficar vazando sangue? É como se eles desse alguma coisa que a gente já estava tipo, sabe? Isso aí, por isso que a gente começa com a vida cheia e vai perdendo vida Por que você está pegando isso para pegar a ponta? Ok Eu acho que vou para outro lugar, não vou mais por ali não Só a bait da Rose Ruegos Você deveria abrir uma porta que não faça barulho Porque aquela porta ali do ferro, ela vai fazer barulho Mas barulho só pega para quem está perto É, é Acho que vou tentar essa aqui Opa, opa, tem gente ali Ó Viu? Olha que vagabunda né Olha, olha que rata Tem que dar uma bia do lado, sei lá Tem que dar uma bia do lado, sei lá Tem que dar aquela válvula Não vai dar por aqui também não Tem que dar para o outro lado Vixe, acho que ela está atrás de você Ué, como é que ela está atrás de mim? Não, tem que andar Tô com raiva de você Toma aí um socão no meio da tua cara É, mas olha aí ó Olha o socão aqui Você vai levar uma macerrada no cu Viu? Opa! 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 Apera! Opa! Tá cagando um pouquinho na cara deles. Eu morri gente, não teve o que fazer aqui ó. Os players tão muito tri-hiders. Não gente, tá horrível os killer. A Demi ganhou quantas? Ah, eu ganhei uma assim no começo da live. Vem umas... duas. Ou foi uma? Não, acho que ganhei demais. Tô no cantinho, esse salsicha aí também colocou a trap. Puta que pariu! Ó, tá vigiando aquele ali. O fuzil, tem que ter fuzil. Vou fazer mais esse caminho, ó. Ai, ó, tá aí. Troca pelo osso, troca pelo osso, troca pelo osso. Meu, que pecado meu, teu cu. Pelo amor de Deus, meu. É assim, meu. Meu, que pecado, coque, coque meu, teu cu. Pelo amor de Deus. Obrigado, meu. Eu tomei. Ai, gente. Que ódio, porque eu não falo assim. Por Deus do céu. Eu não falo assim. De jeito nenhum. Eu não falo Eu não falo, gente Nossa, gente Pelo amor de Deus Eu não falo Gente, eu não falo Tá bom, então Eu não falo Cuidado que deve ter trap lá, hein É aí, do lado mesmo? Ele ali, ele foi pegar sangue Ele vai voltar Você sabe onde tem que colocar o fusível? Eu acho que é aquele lá Na frente do portão do gás É Aquele ali é uma merda Será que eu vou de gerador? Nossa Tenta rodar de novo lá Tenta rodar de novo lá Ganha eles no cansaço É uma hora, abre É que eles acham que você vai pra outra saída Literalmente você tá indo Porém, você tem que fazer Tem que fazer a mastermind com eles Cadê o teu cu? Uhum Não, mas pelos cantinhos O teu cu Não vale pelo meio Entendi Mas é que você também Fica no meio do negócio Você vai mudar de novo? Você vai mudar de saída Tem que fazer Tenta rodar de novo Tenta rodar de novo Olha o fusível ali que você deixou Não, tenta ir para a outra Será que ele caiu? Deixa eu ver Não Desconectou, ele caiu Caiu, agora desconectou Ele está por aí Nossa, mas o Lila é um gênio, né Ele é uma merda O que você está fazendo? Você está vendo alguém? Eu ouvi a voz de alguém Mas eu acho que ele vai sair sim Por aí ele vai Não, mas é melhor abrir o portão primeiro E notifica Mas é tudo Essa faquinha Que você, aí ele não te vê mais Bom, vê como ele está baforando A respiração ofegante Bora, 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 bora Tá nervoso ele Ele é bom só para bater Ele é muito rápido Esse girador Mas sabe por quê? Sabe por quê? Por causa que Quanto mais forte Quanto mais forte Vai embora A partir de 10 anos Meu Deus, ainda vai ficar brincando Queria ver se alguém está vendo Não, eu acho que nem eu não Ninguém Ninguém Mas é porque quanto mais forte O girador vai voltar mais rápido Sim É Mas sabe vocês não viram que o salsicha tinha caído Não? Porque ninguém foi lá É, o salsicha caiu Ele abriu a porta Me olhou e caiu Um dos motivos que você ganhou também É a faquinha no véio Foi Porque de só de ficar te espotando o tempo todo É babado Nossa, 3 mil? 3 mil Mas os que já fizeram babado de... Ai, Marlon Você jura demais, né, fofo Você jura demais, demais Essa boiola É por causa, gente É que não tá Tem que ser ratinha Rato e Tate O Lillard ser rato Só o do teu cu O rato Só o Lillard do teu cu Que é rato É Ai, galera Não Qualquer coisa eu vou de Júlia Você quer de Júlia? Eu vou Odeio também jogar de Júlia Mas vai, né É o que tem pra hoje Essa merda Eu não gosto de Júlia Não gosto E vem pro Nordeste agora no verão Ai, gente Um dia Se Deus quiser Eu vou Gente, antes de tudo Antes de eu pensar em qualquer coisa Da minha vida Eu preciso sair daqui Da onde eu estou Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu aguento mais Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ai, gente Porque tudo aqui é um problema Aqui é chá Aqui é ruim Ah, é uma merda Aqui Eu peguei Rãos Tá aqui já Entendeu? É, nesse apartamento É, nesse apartamento Aqui Ah, é muita gente Chata Muito chata Muito chata Muito chata Paracaju Ah, eu Tem um lugar pra mim Pra me abrigar aí Se eu for Tem uma casinha Eu tô aí Amiga Se aí no negócio Porque, ó Se aí tá calor Abrindo a folha Ela falou que não tava tão calor Porque aqui tava mais calor Mas, olha Aqui em São Paulo Tá exatamente 31 graus 31 graus Aqui eu nem sei Quando é que tá Tá 31 também Vou ferir a escala Com o Miliku Então tô de fora Obrigada Se esse gente é Aqui Foi uma merda Total Hit Hiker Get ready Foi cagar Certeza Ó Ah, ele deu Meu Deus do céu Mas eu fui pro Rio Eu gostei muito Quando eu fui pro Rio Mas é o que tem Independente de um lugar É muito perigoso, né Ah, mas esse negócio De um lugar que tá perigoso Infelizmente Em qualquer canto Em qualquer canto Em qualquer canto Tá perigoso A gente fala Tipo, nada Mas eles Em qualquer canto Sabe o que eles Eles Às vezes Tavam no lugar Errado Na hora errada Às vezes Tavam no canto Tipo É oportunidade Eles viam Uma oportunidade Eles vão lá E faz Entendem É simplesmente isso Eles viam Uma oportunidade Eles viam Uma oportunidade De te assaltar Não, eles vão lá E te assaltar Tá dando mole Na rua Com o celular Na mão Né Tem muita gente Que fica fazendo Isso Aí Não dá É sério Isso Eita Essa cone Aí Ela joga com o cu Essa cone Literalmente Ela joga com o cu Zão dela Já vou dar um let Aqui Já tô jogando Com essa porra Eu vou abrir Minha portinha De trás Delícia Vem pra roça Daí Não tava Eu ia procurar É dos tapos Que daria no seu rabo Qual é a sua portinha De trás Ah, tem uma portinha Que sai do meio Do mato Já Ah, tá Vambora Que eu vou Eu tô aqui Perto já É que eu tô Eu tô meio longe Mas eu tô Vou abrindo aqui Já então Vamos lá A cone Ela faz Ela tá usando Ela tá louca A cone e a Ana A cone e a Ana As duas Tão fazendo barulho Do cacete Ela tem o que ele fala Hoje em dia Oxi Gente, eu fiz tudo Nessa partida Eu tô passada Feliz Oxi Os quilos quitou Gente, ganhamos É vitória Os quilos deitaram Pra nossa jogabilidade Oxi 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 Eu fiz só 125 pontos Eles não aceitaram Eu abri uma porta Depois editam os pontos ali Pra ficar tão fresco Coloca os Os meu E Os meus Os mil 135 Coloca só mais um Na frente Eu tô trolando Meu Ai meu Por favor Gente, eu só abri uma porta Não tenho pra fazer nada Obrigada Oh, ele trocou Milagre Milagre Não posso nunca mais Ixi Vai chorar? Deixa eu beber água O copo aqui tá cheio Legal, hein? Hum É gente, o kit quando as pessoas quitam durante a partida não é minha culpa Tem gente que tá fazendo meu time, tem gente que morre logo no começo, então pronto Sem chorar Deixa eu mandar no grupo dos mods Deixa eu mandar no grupo dos mods Babaduco Babaduco, 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 babaduco é bom Eu já assisti babaduco É muito bom Você quer criar as regras ou família? Então eu nem preciso falar que você já sabe qual é a resposta, tá? Legal Obrigado E de nada Vai ter filme Um filme Mais tarde A Ilha do Medo É aquele filme Ah não, tô confundindo Ilha do Medo Eu não lembro desse filme Eu já ouvi esse nome já Eu acho que eu nunca senti esse é a Ilha do Medo Isso é a Ilha do Medo Não sei porque quando fala a Ilha do Medo O que é isso? Me vem o Leonardo DiCaprio na cabeça Ele tá nesse filme, né? Mas eu acho que eu tô confundindo a Ilha do Medo com a praia O boba tá de hack Tá? Tá Como é que eu sabe? Porque ele tá usando a serra levantada direto e não para Ele não gasta mina, sabe? E aí ele fica correndo que não doido com o botão ligado a serra e não gasta mina Ele morreu? Não Ele tá que nem um louco aqui Hummm A ilha é uma coisa Agora a ilha do... não, a praia A praia é um filme A ilha é outro filme, não é? Alguém desconectou Alguém desconectou Não é isso O salsicha E eu acho que esse salsicha aí é o mesmo da outra partida Daquela que desconectou É esse nome mesmo É esse nome mesmo A ilha é um filme Não é isso Então vamos ver Ah, vocês sabem A Rai tá aí Tá vindo a Rai Eu acho que a Rai não tá aí Eu ia falar pra ela se ela sabe Aquele lugar lá que tem nudez no filme Alguém que já viu Sabe falar se tem nudez no filme? Meu Deus Assiste Assiste o buba Estão aqui desse lado de cá Pode ir fazendo aí Ainda do medo Ok, vamos ver onde isso vai Achei que o buba hack O buba tá aqui Tá Acho que ele nem tinha me visto Mas eu já falei no poço Não, mas acho que ele tinha me visto sim Vamos, vamos Eu tenho que encontrar algo que posso usar Eu achei a válvula Será que a válvula é É a pedida? Nossa, pica lock Vou de válvula Ah, eu vou picar lock Vou pular O poço Não Você viu onde é a O tanque lá de lugar da válvula? Não vi Mas acho que ela estava vermelha Estava vermelha Estava vermelha Para cá Aaaaaaah Aaaaaah Eu não vi ninguém Você viu alguém? Assistar a quem? Assistar a quem? Vou botar o negócio do gás. Já fica aí na saída. A Julie tá aqui. Já tá aqui. Volta pra mamar. Caraca, ó. Eu acho que isso é o que usamos de casa. Isso deveria ajudar. Tá aí na porta? Tô. Tá. Chega. Não tá lá embaixo não, é? Não. Tem ninguém lá embaixo pra defender a porta. Ninguém aqui em cima também. Oi. Cadê você? Tô aqui. Você é a Ana? Não sou a Ana. Ah, tá. Então vamos. Eu tô pensando que é só de Leland. Não. O cara pegou meu Leland. Alguém tem que ajudar. 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 Tava fechando já, né? Gente, todo mundo fugiu. Já atualizou o Texas? Ainda não. Ah, mas não vou sair para atualizar não. Atualizou? Não, eu não quero. Não precisa ser terror gore também não, gente. Eu não gosto de terror gore não, ué. Eu gosto de, tipo, assisto, mas eu gosto de terror. Terror, terror, terror. Uhum, 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 uhum. DVD, gente? Vocês estão muita louca. Gente, eu não vou jogar DVD por agora. Ô, Gustavo Volgos. Mas, meu amor, você tá falando um filme que eu amo, que eu já assisti todos várias vezes. Eu assisti em live, eu acho meio chato, tipo, meio uó. Você assistiu como você, o que você já assistiu. Entendeu? Hum, 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 hum. Tente um pouco mais, encenda-me, he, 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 he. Então, mas, premonição em assistir, mas eu já assisti todos praticamente. Só não assisti, eu acho, os últimos. Falou que é uma merda. Tira. Tira o porco dele. Do salsicha. Acho que não vai ter, não. Por causa que um... Ó. É... É... A Hora do Pesadelo. Eu já assisti, eu acho que os mais novos. Eu assisti o Fred vs Jason. O nick da Ana. FK DVD. Não, mas vocês tem que saber se os filmes... Eu não vou ficar alugando filme, gente. Me desculpa. Ó, a gente alugou uns três filmes. Pra assistir. Eu acho uma palhaçada ter que alugar filme pra assistir. No meio do streaming, sabe? O Prime também. Eu amo o Prime, né? Você assistiu o sexta-feira 13, né? O primeiro, né? Já. O sexta-feira 13? É o primeiro. Ah, acho que já. Antigésimo. E outra coisa. Antes de vocês indicarem filme, vê se o filme não tem nudez. Entendeu? Vê se o filme não tem nudez. Antes de vocês indicarem. Porque eu sei que tem muito filme bom, mas se tem nudez, gente, não dá pra assistir. Pronto, por favor. Ele está pronto. Pronto, por favor. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Nossa, a Ana noventa e nove já. A Ana falando pra dar pronta eu não tava pronta, só fudida arrombada pra no c... Tava falando o jogo. Tava falando... O resto de homens unidentificados foram descobridos perto do rio Devil's River, sob a Highway 163, em São Paulo de Checos, a Câmara de Cânia e a Dumbledore de Português. É, não, ela não sabe. Se não, reporte bem. Não, mas ela mandou a turma ficar pronta. Ela não estava pronta. Fugiu da Pornhub. Me ensinar... Ô, sua filha da puta! Puta! E aí, ele sabe português aí. Ele falou puta. Ai, que ódio! É, Ana, né? Olha lá. Tipo... Você vai morrer na pôr, você b****! Eu me desculpe. Desculpe! Eu me desculpe. Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu vou fazer isso, ok? Eu te prometo. Ok. Vamos ver. Eu te prometo. Eu te prometo, eu te prometo, eu te prometo. Eu não quero perder minha filha. Puta. Não tem nenhuma caixinha no mapa, não tem nenhuma caixinha, uma, deixa eu ver essa daqui do lado, deve ser ela, ela tá vindo aqui, girou do dedinho, ele não quer ser subiu, eu vou abrir a partia de trás, entre sai, entre sai, na porta da frente, eu lembro dessas músicas antigas, e o pessoal nunca reclamava de nada, meu Deus do céu, mas você vai ver agora na ponta da ledra, e aonde isso? O basement, a porta do basement, eu acho que foi o Leland, foi o Leland que abriu, nossa mas ele foi muito rápido, gente, oh my gosh, so fast, y'all did it so good, it was a fuse, eu não estava esperando isso, e ela não fugiu pela base dele, em qualquer lugar vai morrer espera, você disse que ia morrer? segurar? ah, o que quer dizer? segurar? sim, o que quer dizer? eu disse, onde ela vai? segurar é pra mim, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, na mão, na mão, na mão... na mão? de Deus. Bundinha, bundinha. Bundinha? Eu não tenho bundinha, eu tenho bundão. Bundão. Repita, bundão. Bundão. Isso é o que eu tenho. Eu tenho um grande, velho. Nossa, mas ele fala bem português. Bunda. Bunda, é normal. Bundão, é um grande. Bundinha, é um pequeno. Eu gosto de todas as três. Bundinha, bunda e bunda. Todos os três. Adi de mim. Adi de mim. Adi de mim. Grande bunda. Grande bunda, eu tenho. Olha, Popozão. Fala, Popozão, fala. Popozão. Popozão. É funk, é funk. É funk. Popozão, eu. Não tenho aqui. Não sei, ele está falando com... Sem... sem... Oh, não. Popozão. hã? Não, Popozão. Está estranha o inglês dele. Onde você está com você? É Suí津. E aí? O que você quer fazer? Ele falou que gostou das três bundas, da grande, da média e da gorda. A minha é bunda gorda, o que eu faço com ela, né? Não é pra qualquer outra. Emma, I believe you, Emma! Ah! Vai de TikTok. Go, Emma, I believe you! Ah! 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 Errou. Just go! Let's go, let's go! Go, go, go! Thank you, God! No! Oh, go, go, go! Oh, my gosh, Emma! I can't! Oh, my gosh, Emma! Yeah, I love it, I love it! Ele falou, filho da puta! Popozão. O homem não tem a popozão! É um cabelo pequeno, é por isso que você poderia viver. Viva. A bunda. A bunda. Bye-bye! Bye-bye, tenha uma boa. Viva! Viva! Viva lá, popozão! Nossa, ele cagou mole total! Ele cagou mole total! Viva lá, popozão foi hoje. Não! Namora ele. Ele foi fofo, né? Ele foi fofo. Viva lá, popozão! Aê! Vitória! Ai, palhaçada total! Tem que manipular a caos? Tem que manipular a caos? Gente, não! Oxi, vocês são muito sedentas! Tem um amiguinho de partida! Pode ver uma rola estrangeira. Não, oxi! Já quer... Aí em cima, não é assim não, palhaço! Ele te deu S2 na live dele. Sério? Ele faz live? Qual que é, Laura? Me passa aí que eu vou lá mandar um oi. Me passa no sussurro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! 1, 2, 3 games, realmente? Oh meu Deus! Não é o mesmo não, gente! O que... Esse aqui não está nem jogando! Ele está nem jogando! Para, gente! Vocês estão lá! Ainda! Estou aprendendo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu só conheço bom dia! Em português! Não sei o que aconteceu! Olha, estou aprendendo rápido! Meu Deus do céu, gente! Sou uma vagabunda! É, não! Agora eu vi que era ele mesmo! Mas eu acho que ele saiu! Ele saiu do jogo! Está atualizando o jogo! Está atualizando o jogo! Espera aí! Até atualizar! O meu não chegou nenhuma atualização! Não está bem não! Deixa eu abrir a Steam para abrir! Seja bem a gente ficar agendada aqui! Não tem nada também! Agendada também não! Não tem nada! Não tem nada! Mas é famoso isso no DVD! Não devia ficar lá atrás aí! Para que fofa? Sou boa no DVD também! Eu sou boa também no DVD! Oxi! Rai, Popozão. Rai, Popozão. Estão falando que eu dei ganho aqui. Saber que vocês são boiolas, parem que você vai tola, gente! Meu Deus! Pessoal tudo na live do menino. O que está acontecendo? Meu Deus! Ah, eu peguei uma cura. Que ódio! Eu sou ruim no Fall Guys aonde? Eu sou a maior curoadora do Fall Guys? Oxi! Amém! Ah, Juli! É o teu cu, né? Sou eu, filho. Eu estou indo lá para aquela portinha lá. Eu acho. Eita porra, está aqui! Ah, gente! Que mentira! Morri! Ah, gente! Vai tomar no cu! Isso daí é hack! Isso é hacker! Ah, gente! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu total! Não! 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 Isso é para Maria! Isso é para minha gente que tem alguma coisa, mano! Ah, vai se foder, gente! Não, mas ali... Ali eu estava quietinha! Eu nem me mexi quando gritou! Ele já foi na minha direção! Vai se foder! Não! Ah, quem me justou! 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 Eu não tenho, senhora! Não tenho, não tenho! Não tenho, por favor! Que brinquitão! Ixi, acho que ele te viu Ele viu Ah, está fechado Está fechado? Tá Ia mudou você Ela é muito fofa Ela é muito fofa Mas e você lá dentro? Ele te adorou Ah, ele foi muito fofo É difícil, às vezes tem uns gringos legais Tem uns gringos que são bem chatos, mas ele foi bem fofo E eu xingando ele Não foi ele que eu xinguei no começo da partida? Foi 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 ele que ia me dar uma portada, lembra? Ah, ele ficou me dando portada, né? Já dá Olha, já fiquei com ódio Por isso que eu tenho 5 minutos de namoro Obrigado, gente Todo dia uma nova conquista, graças a Deus E para que vocês vão casar Opa, eu vou lá para a Suécia É a Suécia, né? Swish É a música da Kate Perry Swish, né? Não Swish é negócio de basquete, eu acho Ele falou que ele é da onde? Swain? Swain não é do Frozen É a Suécia Agora É a Suécia É a Suécia Mas é cerca de 11.011 quilômetros Como a girl flui Ah, gente, só estou a 11.011 quilômetros Do lado Ah, gente Ah, eu vou pegar um busão amanhã de manhã Tchau 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 Peguei a linha vermelha E vou fazer a baldeação Lá para depois ir para Intaquera Vou fazer a baldeação em Taquera E ir lá para o lado de vaianazis Aí já chega Lá é lindo a imagem Mas o... Até você vive? Ah, não. Nossa, não, o Liland tá do seu lado. Do outro lado aqui? O lugar que o Liland tá não é o fusível. Tá. É na salinha do meio. Ah, então já sei onde eu fude. Uma porra. O Liland tá pegando o negócio. Então, não é revoltante? Ah, ele pegou o fusível. É revoltante demais. O iPhone... Eita! Eu não sei quem é mais cego, gente. Ele tá lá no fuzil. Tá lá no fusível. Já vai descendo. Vai estar aberto aqui? Ixi! Ele não sabe fazer conta! Ele não sabe fazer conta! Ele não sabe fazer conta! Eita! Errou! É vermelho! Ele vai morrer. Ele não sabe ver as cores, eu acho! Ele pegou o 10 amarelo e era o 10 vermelho! Morreu! Eita! O 15 Pro é de titânio. Vai chegar no Brasil custando 30 mil. Ah, já era já. Estou assustando atrás de mim. Não, gente. Pelo amor de Deus, eu vou continuar. O iPhone, o Pro era... Ele não era feito de titânio já não, é? Ele era feito do quê? Ah, eu acho que era de metálico. Os Pro era feito do quê? Pra mim, os Pro já eram feitos tipo de titânio. Não sei se é um titânio. Nossa, mas tem uma visão assim... Boa, viu? Gratiaço! Mas é literalmente, né? O que mudou no iPhone 15? Tem um botãozinho agora do lado, de multitarefas. Nossa, que inovação, inovei. Tem um... É titânio. E um... Ah, então titânio não quebra, né? Olha mais um vidro de titânio. É aí, ó. É só botar o 10. Vermelho. Ai, o seu cu também não se ajuda. Não tem uma cura ali do lado, não? Ai, deu o cu. Eu vou morrer. Além daquela mesinha sempre tem uma curinha. Atrás daquela mesa ali do escritório. O quê? Não, na mesa do escritório. Que você tava lá antes. Atrás, teu cu. Isso aí, na esquerda. Essa mesa aí, ó. Isso aí, no fundo. No fundo, ó, teu cu. Atrás, é isso. Ah, é que já pegaram. É que apagaram a luz ali. Eu acho que a pessoa que apagou a luz já usou a cura. Ah, vai fechar. Ah, o meu cu! Eu tava esperando ainda. Eu tenho que ter ido pra outra fail, né? Essa Feminihouser quase não sai pela... pela valve, né? 150 pontos, tá ótimo! Eu amo! Nossa! Meu Deus! Um celular novo pra colocar um USB-C, tipo assim, uau! Eu amei a ideia! Eu amo! É muito inovação! É muito! Impressionada! E aí, Pingo? E aí, Wizzler? O medo vem da demuxa! Amo! Olha, o meu rosto... É pior que eu não passei nada, eu tinha que ter passado alguma coisa, né? Mano, ainda bem que eu fui com aquele bucket! Senão eu ia ter tomado bem no meio do cu ontem no show! Nossa! Aquele bucket me salvou muito! Porque tava um sol do inferno! E aquele bucket me salvou! Mesmo dando o swag, o estilo... Me salvou pra caralho! Beijo aleatória! Beijo beijo! Porque tava muito sol, amiga! E o bucket querendo ou não, ele protege o rosto, né? Perguntei do rosto! Porque meu ombro... Aqui, ó... Nossa, tá horrível! Dois lados! É tudo! É tudo, Natália! Eu não achava tão bonitinho o bucket, não! Mas depois... Vai ser! Tá muito calor! O saco chega a grudar na coxa! Ai, mentira! Ai, credo! Que nojo! Não, não fui de Crocs, não! Não fui de Crocs, não! Mas deveria ter ido de Crocs! Porque eu acho que meu pé já tá bem mais de boinha! Ih, teve o Pet Note! Deixa eu ver! Entendeu? Qual o melhor vídeo da Connie? Ah, amigo! Isso aí depende da sua jogabilidade! Depende do que você quer fazer com ela! Você quer que ela aguente mais coisas? Ou você quer ser ratinha? Fazer as coisas mais silenciosas, mas ela não vai ter muita vida? Eu acho que isso aí é muito pessoal da sua jogabilidade! Entendeu? Não! 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 Vou ficar com Crocs! Mas tem um negócio... Eu tenho um... Tipo um taco que eu jogo no Crocs! Que o pé não soa de jeito nenhum! Não soa! Não soa! Não soa! Uma coisa fininha pro Crocs! Que ela é ótima também pra não dar chulé! É ótima! Porque se você deixar... Se você tirar um Crocs e não... E cagar pra ele... O chulé vai reinar! O chulé reina! Sim! Dependendo do Crocs! Se você fizer... Ele dá um chulé do caralho! E aí, Baquinho! Nossa, Baquinho! Você me abandonou real, né? Você chega no chat, fala do Minecraft e vai embora! Não! O Crocs é muito confortável! Ele... Ele é feio de aparência! Não vou negar! Ele é feio de aparência mesmo! Mais! Mais, né? Mas é gostoso! Ah! Agora não vai precisar mais ligar a bateria! A bateria... Ela se... Ela automaticamente se liga sozinha! Uau! Cadê o seu sub, Baquinho? Poxa, Baquinho! Você! Tá sempre aqui! E não tem nenhum sub! O que você acha dos pais que vão comparando a vida deles com a sua? Tipo... Com a minha idade e tal... Coisa... Coisa... Primeiro você fala... Pai... Vai tomar no... Tá! Na sua época era totalmente diferente! Você quer comparar? Era uma outra cabeça! Era uma outra tudo! Então não vem me comparar com você! Pronto! O que você quiser! O que foi? Eles tiraram o respec do... Do... O respec? O respec do... Os respec do... Dos personagens... Quando a gente tá no lobby! Não vai dar mais pra tipo trocar, sabe? Vou dar respec aqui pra poder dar ponto na... Personagem que eu não tenho, sabe? Ah! Tem que sair de tudo! Nossa! Tem que ir lá pra... Sair de tudo! Pra poder dar respec! Não, ele voltou! Dois dias só! Como assim dois dias? Meu pai pensou pelo outro lado! Mas é muito estranho! É... Pai... Comparar... A vida de hoje com as vidas antigas! A gente não tem nem comparação! Não tem comparação! Não tem! Não tem! Não tem! Arrumaram assim! Se você jura, né amigo? Gente! Precisa... Ah! Já tem! E eles tiraram o negócio pro Cookie não farmar mais! Que estavam farmando com o Cookie! Ah não! Mas tava nojento! O Cox era... Ele era muito roubado! Eles tiraram! Ele não tá farmando tanto agora sim não! 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 O Baki me assistiu! Me assistiu desde o começo do ano! Dois dias! E se quiser! Dois dias equivale a quatro dias de live! Mais ou menos! Tampouco! Tá escrito aí! Tá escrito aí! Ó! Melhoraram a performance do cheat! Das pessoas com hack! Não! Mas dá oito dias de live! Oito dias de live! Desde o começo do ano! Pra cá! Não! Ó! Eles falaram que melhoraram o anti-cheat! Vamos ver! É só velho! Mas a CIS continua uma merda! Entendi! Não teve nada da CIS? Nada da CIS! Nada da CIS! A CIS é isso aí! O que quiser! Ô Paulo! Uma coisa! O sub que você tem! É qual? É prime? Ou é subnormal? Eu tô abrindo aqui a portinha! Tá! Eu vou ficar aqui vigiando! Vou pegar mais uma chave! Ah! Eu acho que tem uma chave! Ah! Eu vou pegar mais uma chave! Ah! É o pago? Mas é qual? Do tier 1, 2 ou 3? Ui! Ana abriu! É bom! Você abre a porta, a Ana vai lá e puf! Ela fechou? Ela abriu! As as tem duas coisas que nos fazemos antes! É muito ruim! É muito ruim! É muito ruim! É muito ruim! É mesmo. Você tem uma chave de ferro? Nossa, Paulo. Tenho. Mas o Johnny tá parado ali na frente. Aonde? Ó, o velho tá ali atrás e o Johnny tá aqui na minha frente. Ó, ele tá parado ali. Sabe se ele caiu? Não. O velho tá tentando ouvir. O velho tá aqui atrás de mim tentando ouvir. Eu tô aqui do seu lado, cuidado. Eu vou tentar pegar o fusível. Ali o fusível tá aqui do lado também. O velho tá tentando ouvir, meu. O Johnny tá... O Johnny não caiu não, mas ele tá vigiando, acho que. O fusível. Bem mal, porque eu peguei o fusível na cara dele. E eu tô abrindo a caixa. Abri a caixa do fusível. Abri a caixa do fusível. Vou botar o fusível então. Ah, então já vamos descer. É que eu quero saber onde é a saída. A bateria está aberta e aberta. Espera aí que o Johnny tá aqui bem na caixa do fusível agora. Ele andou. O Bubba tá aqui acampando a pote, já vi. Botei o fusível. O que é isso? O quê? O quê? O quê? Liguei. Vamo. Tô aqui na saída. Tá, tô descendo. Vamo, Johnny. Vamo. 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 Nossa, o Johnny chegou que nem... Nossa, o Johnny às vezes ele engana. O Johnny às vezes ele engana. Nossa, ele não saiu. Meu Deus. Nossa, meu Johnny. O Johnny ele campando. Nossa, meu. Ele era campando o fusível muito mal. Mas ele tava campando ali parado. Horrível, horrível, horrível. Meu Deus do céu. Horripilante. Horripilante. Total. Ele parado. Ficava virando. De um lado pro outro. Nossa. E o velho também. Eu acho que o velho tava focando em alimentar o vovô. Mas, alimentou tudo. Nossa, o Johnny, gente. É que o Johnny agora tá com aquele bug. Que ele fica que nem um aviãozinho. Que ele não cansa nunca. Não sei se é bug ou se é dele não. É um... Acho que é... É bug, né? Da estamina, alguma coisa assim. Não, mas, ó gente. Ô, Paulo. É sério, Paulo. Se você der dos Tier 3. Eu vou ver, ó. Eu tenho... Eu não tenho muitos Tier 3. Mas eu vou ver de fazer tipo um... Eu acho que eu tenho... Tier 3. Eu acho que eu tenho 12. 12. Entendeu? Eu vou ver de fazer um... Um sorteio entre os Tier 3. Vou fazer pros Tier 1 também. Mas eu vou fazer outro no Tier 3 também. Dou 6 meses no Tier 3 se jogar FIFA por 1 hora por mês. Mentira, Paulo. Nossa, Paulo. Se você der Tier 3... Por 6 meses... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Uma hora de FIFA. Jesus amado. Time. Desculpa. Vou mostrar. Vou mostrar. Tem. Você viu quem virou roqueiro só porque está cabeludo? Tem. O seu... Eu? Tem. Quem virou roqueiro só porque está cabeludo? O meu Deus. O que eles estão fazendo comigo? Não tem aqui minha caixinha Ih gente, que virou roqueiro só porque está cabeludo Oxi O que? O que? Eita, todo mundo não, não sou eu não Ah você não vai morrer, não vai morrer, morreu Morreu Meu Deus do céu Ela era uma farinha Saca Tá vendo a porta aqui que ela é da escadinha É Ele está subindo Tem salzicha O que? O que? Ih, não vou não Ué, o coque me ouviu É, o coque me ouviu também, babado E eu estou parado Gostou? Entendi nada Eu vou abrir a... Eu vou abrir a parte que eu estava Tentando abrir ele no começo Ah, está aberto É, está aberto É, ali não está a caixa de fusível não Deixa eu ver se está por aqui Cararros Eu não preciso de ajuda Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Nossa, que filho da puta Nossa, meu O salzicha não deveria dar para passar nas frestas Não deveria dar para passar nas frestas Nunca Quando eu fui correr para enfiar a faca nele Ele passou pela brecha Meu Deus Ai, que inferno Olha isso, eu ouço ali Aqui Acho que a válvula é a pedida, viu? Muito bom contar da galera Difícil Nossa, mas ele te deu 3 hits E já foi... Ainda bem que hoje eu não estou apostando Já teria perdido tudo Então, moleque Hoje está difícil Hoje os killers estão meio ratacuy Mas ele já saiu Estão longe Estão longe Eu acho que estou bem Por agora O salzicha está aqui embaixo O salzicha está aqui embaixo O salzicha está aqui embaixo Eles pegaram o outro semana passada O salzicha está aqui embaixo Gente, olha O sub-tier 3 está na promoção Babado Eu morri O salzicha O salzicha está aqui embaixo O salzicha está aqui embaixo O salzicha está aqui embaixo Meu Deus Meu Deus E os benefícios? Ah, lá no Discord tem bastante Gente, entendo uma coisa as morolas Só de ter Só de ter De não ter AD Eles são 6 pontos que eu ganho O salzicha Ai, rapaz O salzicha está aqui embaixo Eu não posso mudar O salzicha é mais uma coisa O salzicha está aqui embaixo Ele já está aqui dentro O salzicha está aqui embaixo O salzicha está aqui dentro O salzicha está aqui embaixo e tenta mudar acho que ele não sabe isso agora vamos esperar alguém ver tem grupo do whatsapp, tem steam tem, tem tudo quem puder dar um super tier 3 olha gente já tem o disney plus já tem o disney plus tem o star plus as vezes tenho saudades de ver ai meu, vamos sair tem que voltar para o menu quando sai assim não, dá next eu dou next não, já dei já estou bem de match esse vai olha o sabre de luz gastou 1 dia e 16 horas vamos vamos você entrou hoje comigo? acho que não acho que estou aí pai de match não oi vai Thaísa gente sabe o que eu precisava hoje? de uma massagem bem dada interna no meu cu não, estou falando sério uma massagem eu acho que ia curar eu estou toda quebrada toda quebrada Ibanez, obrigado professor sub como assim não é tier 3 Ibanez, não acredito você não disse que me amava? Ibanez, você prometeu amor estou brincando obrigado meu amor obrigado pelos 9 meses amo, amo, amo demais faltou um enxado obrigado Ibanez, pelo seu prime seja muito bem vinda meu amor não 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 mas pode qualquer coisa pode me chamar que as vezes eu consigo ver o código depende tem vezes se for durante a live eu não consigo mas em algum dos modos pode ser que eu consiga ver eu consigo dame, tem acompanhado alguma série? não 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 estou acompanhando nenhuma série mais então 1 mês e 13 dias nossa moleque que delicia olha também o deus eu assinei 6 meses tem que esperar acabar a imunotir será? mas tá bom tá bom porque as vezes eu acho que eles só pagam a diferença eu acho não sei tchum 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 ai gente eu queria ver a apresentação da Anitta e só só entendeu? só porque VMA pra mim nossa gente eu não tenho mais paciência não, pra nenhum negócio de música nenhum nenhum, nenhum, nenhum não tenho ah não gente para, para, para precisa de começar nossa Bernadette eu amava a Lia é? amava ai um cafezinho não fala Lia eu acho que é a Alia ai Deus eu tenho um amigo que ele é muito fã dela muito vai algum show do RBDDM vamos junto então amigo eu não sei tem um viewer que falou do ingresso ai vamos ver se der tudo certinho a gente vai ele não vai mais poder ir e ele vai passar para mim entendeu? mas vamos ver quando eu tiver eu vou ai eu confirmo entendeu? sim, ele era tudo nossa senhora 83 um salsicha nossa nossa Gabs foi muito bom foi muito bom foi muito bom foi perfeito perfeito totalmente perfeito totalmente totalmente não tem um ar a única coisa que eu falo não é foi o show a apresentação em si mas é que eles falaram que ia dar um kit e deram só um uma fotinha não deram um kit não? nossa não deram um kit mas o show nosso não to clicando mais em nada pontos melhores o segundo melhor show que eu já fiz na minha vida gente fotocard de impressora total foi isso daqui que eles deram que falaram que era o kit foi isso mentira foi eles deram fotocard ai você ganha também isso daqui que é o cordão que a gente tinha que ficar e ta ótimo e se quiser primeiro lá na hora com certeza gente ai meu deus do céu pior que foi lá na hora pior que quando a gente tava na final uma mulher chegou assim gente quem foi que comendou aqui da gráfica ai o cara lá do 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 Agora, gente, meu Deus do céu. Que graça pra faltar. Ação. Nem pra vir de fora, né? Gente, nem pra ser um quadradinho. Olha isso daqui. Pelo amor de Deus, gente. Lá de fora. Vindo, né? Pera gráfica daqui. Obrigado pelo seu timing de dois meses, meu amor. Ai, meu Deus. Que tiração. Nem nem... Tiração é pouca. Opa. Não sei o que é isso. Pode funcionar nessas portas. Já peguei duas aqui. Não, mas o cordão já tinha falado que a gente ia ganhar. Mas falou que ia ganhar um kit. Tem que fazer as fichas, né? Ok. Vamos ver o que é isso. Será que ele colocou trap aqui em cima? Tem que ter posto, né? Eu vou me fuder. Não, não botou não. Não, não, não. Não botou. Salsicha é ruim. Meu Deus, que susto. Coque não, filho. Mentira. Salsicha tá ali, ó. E o Coque tá em mim também. Deixa eu ver se eu consigo achar a válvula aqui. Só achei chutar em mim. Eu achei a válvula. Ai, que ódio! Eu vou abrir, vou abrir a válvula. Eu vou morrer. Eu vou ter que fechar. Ai, que ódio! que ódio! E eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morrer! I ama rir! Morri, morri Aqui, oh, gente Ninguém faz nada Nossa, meu Sério? Que inferno Mas foi uma merda Foi Peguei já Leona Obrigado, miga Obrigado pra ser sub de oito meses, Leona Obrigado, miga Tem que, tem que, tem Ô, gente, ó Outra coisa que eu vou lembrar pra vocês Vocês que estão dando o sub do tier 1 Que nem a Leona Quem mais deu? O Ibanez Então tá dando o sub de tier 1, gente Se vocês renovarem No tier 3 Que tem mais desconto no subtamber Vocês me dão seis pontinhos Seis pontos Pro Twitch Plus Pro Twitch Plus Pior que a gente tem que esperar o outro A todo mundo morrer Porque senão vai ser Sempre tem que voltar pro menu 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 Ah, eu já vou morrer já Ó, morreu Ó, não Morreu nada O Twitch Plus O Twitch Plus, gente É uma forma de ajudar mais ao streamer Entendeu? Com as monetizações dos subs Porque atualmente é 50-50 Didi Atualmente é 50-50 E se eu entrar, tipo Pra parceria desse Twitch Plus Vai ser 70-30 E isso vai me ajudar pra um cacete Obrigado Anderson Pelo sub de presente Muitíssimo obrigado Não, não Não O que ajuda Não Sub Gift e Prime Não contam Entendeu? Sub Gift e Prime Não contam O que que conta É o seu sub E o tier Tipo, se for o tier 1 Eu ganho 1 ponto Se for tier 2 Eu ganho 2 pontos Mas se for tier 3 Eu ganho 6 pontos Entendeu? Mas obrigado Anderson Muito obrigado, meu amor Muito obrigado Sabe de luz Obrigado pelos 100 bitões Sabri de luz Acabou de mandar um tier De 100 bit Entendeu? Mas gente Não tem problema Se vocês não conseguem Se vocês só conseguem Se você tá seu Prime Não tem problema nenhum Só tô falando pra quem conseguir Entendeu? Queria ter que bater 350 pontos Por 3 meses seguidos A gente tava com 360 Mas a gente tem que se manter E se cai Aí perde Entendeu? Eu tava com 360 Deixa eu ver Se tiver alguma mudança Alguma alteração Ó, tô com 360 ainda Tá contando aqui 360 360 360 Tem que ter uma média De 350 Por 3 meses Não Não Bits me ajudam diretamente Mas tô falando Pra essa Pra essa diretriz aí Do Twitch Partner Plus É o sub Vocês Dá o sub De vocês E não pode ser sub E gift E depois que bate Essas metas Não precisa mais De ficar com descontos Não Se você ficar com 3 meses Com essa meta de subs Você vai ficar durante Não sei quanto tempo Com a parceria De 70 a 30 Entendeu? Obrigado 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 pelo seu sub Meu amor Muito obrigado Pelo seu sub De 3 meses Hum 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 É Deus Não, não é De 3 meses É o tier 3 Gente Tem o sub Tier 1 Tem o super tier 2 E o sub tier 3 Não é de 1 mês 2 meses 3 meses Não É o tier do sub Entendeu? Quem tem o super tier 3 A Britneyzinha Ela tem uns Coraçãozinhos Deixa eu ver Se tá vendo o chat Aqui Tá, vai ter tier 3 Acho que ninguém tem Mas quando tem o super tier 3 Nossa, o Bubba é level 0 Entendeu? Deixa eu ver Não tem ninguém Aqui eu acho Do near tier 3 Eu sei que ele é mais carinho Mas ele me ajuda Pra caralho Tipo Pra caralho Ele fez pelo tier de 6 meses Pra te ajudar Não Miga Tá ótimo 6 meses Ajuda pra cacete Entendeu? Esse é o tier 3 É mesmo Azana Dracomant É o tier 3 mesmo Aqui ó Tem o coraçãozinho Reguado Vamos 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 e se tornou em uma busca de um fugitivo conhecido. Omar Pauly, nativo de Holand, Texas, foi arrestado em 1960. Não, vamos ver, às vezes o cara vai que o cara tá zoando. Ué, mas ele não tem nada. É verdade, ele vai tá prejudicando. Ele dá uma porrada de câncer, é, ele dá uma porrada de câncer. O que? Onde eu estou? Sim, um corte. Enquanto é, amigo, eu não sei. Eu não sei valores assim. Eu sei que me ajuda muito nos pontos da pontuação. Entendeu? Eu vou abrir a portinha de trás, hein? Tá. Eu não sei o que é isso. Oi, Matheus Leão, como você tá? Tô abrindo aqui da sala vermelha mesmo. Aí depois eu... É, eu vou abrir que eu gozo essa porta. Tem velho? Tem... tem Johnny. Johnny e Ciss. Nossa, o Google ligou agora a terra. Dá pra ser o J-Rush babarago. Não, mas eu vou fazer alguma coisa. Porque eu sei que o sub do Tier 3, ele é mais... Ele é mais caro. Entendeu? Mas eu vou fazer alguma coisa pra quem for o Tier 3. Tá bem, entendeu? Vou fazer pros subs normais. Que é do Tier 1. E pro Tier 3 também. Entendeu? Não. Não. Abri a porta do Tier 3. E ai. Tiss. Como você tem? Nossa. Já abriam a porta da frente. Já? Tiss. Nah, bro. Sissi is for sure fucking cheating. Ain't no way. This bitch just hit me from like... 10 feet away. Passar de Leland? Eu to chutando o gerador. Aham. Vou chutar o gerador. Eu to de Leland. Mais fácil. Vai abrir. Beautiful. Vou dar uma passagem naquela casinha pra ver se tem alguma coisa. Uhum. A chuva na rua na fazenda. Como uma chazinha de sapo... Abriu. Olha, você sabe o que tem aqui? Tem uma válvula aqui, ó. Mentira. Sim, tem uma válvula que fica bem aqui. Você está vindo em mim. Você já está saindo? Tô. Você está aqui. Tô. 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 Matou alguém. O cara aqui está gritando. É a Julie que está vindo ali? É a Julie. Matou a Ana. Nossa, matou a Ana. Matou a Julie. Oxe, é a Julie que está vindo? Não, é a Ana que está vindo. É a Ana que está vindo. Morre a Ana. Meu Deus. Mas a Julie quitou antes de morrer. Morrer. Oh meu Deus. O ódio. Motherfucker bitch. Vai pra ver. Esses aqui. Nossa, ele fez 2625 pontos. Meu Deus. Como assim? É porque ele ficou empurrando o Ana Porta, derrubando aí. Ah, e daí dá muito ponto, é? Dá muito ponto. O que é isso? Olha lá, cara. E aí vambienta, como você está? E aí vambienta, como você está? Troca com medo, vou ter que ir de Juli nessa merda Quer que eu tente trocar com... Tenta trocar Juli com ele Quem? Você com a Connie Ela não vai, ela já está pronta Mandei para a Ana Por que você não se chorar? A gente está com uma boa Não está tão bom Não está tão bom Não está tão bom A mulher foi assustada por por causa do morto dos magnéticos locais, os Borins, com a intenção de roubar sua fortuna. Brianna Rose, 43, foi contratada por uma cruz de Monsignor. O Kidd Borin foi hospitalizado antes dessa semana, quando um poesão raro foi descobrido em seu sistema. Isso levou a Rose de Red. Baitbuss. Você conhece o Baitbuss? Baitbuss. O nome do filme. É o nome do filme. É um filme da Universal Studios. Um corte? Eu não conheço, eu descobri do nada que comentaram uma vez na live e por isso que eu falo. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Ah, vocês devem conhecer todos os tipos de pornô existentes no mundo. Eu quero que você pegue por mim. Gente, sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que a minha pele está se desgrudando do corpo. Nossa. Por causa do sol, sabe? Quando ficasse meio rígido. Humor maço na pele, sabe? Uma sensação estranha. É horrível. Eu estou abrindo a pontinha de trás. Ah, o Koki já está me ouvindo. Eu estou sentindo. O Bova vai subir. Subiu. O Bova vai subir. Vamos arrumar, rapidinho, né? Tô tocando de pele então. Não, mas no meu rosto não tanto, mas eu sinto assim, sabe? Vamos abrir uma queimação um pouquinho? Vai descascar. Isso aí vai descascar. Mas é mais nos meus braços. Certo que na nossa fila, a gente tava perto de uma árvore, um galho da árvore tava fazendo uma sombrinha. O que é isso? Tô aqui já. Eu tô correndo. Vai velho. O velho tá vindo. Vão vai. Vão. Bora, bora. Vou ser tesão, deve ser tesão de vaca. Foi a Ana, viu? Não, não foi a Ana não. Foi quem que abriu lá em cima? Foi a Cone? Cone só? Não, não foi a Ana. Acho que foi a Cone, viu? Hum, bom. Mas é porque eu tenho que forçar um pouquinho, né? Electrons. Isso não cai. Vai ficar muito estranho. Eu, na primeira queda de posto, já tinha quebrado meu braço e minha perna. Bem isso. Não tem como, gente. Eu acho que qualquer um, acho que qualquer um. Se eu caio de costas, eu já quebrava minha coluna. Eu não tenho como, gente. Eu já acabei de cabeça logo. Eita, cabeça pesada. Não, pior que eu acho que eu tinha chance de sair viva. Se eu caio de posto. Porque eu só ia me jogar de bunda. A bunda adormece, amortece. Entendeu? Nossa, mas aí é uma dor. Não, mas eu já tenho um bundão para isso, ué. Mais um box. Nossa, mas eu li pela bunda. Não, mas não. A minha bunda. Essa é a maior burrice que faz. Porque agora tem um delayzinho. O coque sobe espantando. Olha isso que nojento. Então vai cair. É, ela está morta. O Electran. Se você não aceita que eu sou matando a Jura. Ganha uma conquista. Chegou no ledo a 50. Oh! A porta já tinha fechado há muito tempo, mulher. O Elfa. A porta já tinha fechado há muito tempo. A porta não tinha fechado há muito tempo. É um minutinho só aberto. E olhe lá. Ai, gente. Que vontade de comer o marro. Um cu. Eu estou com você namora? Não. Estou casado, alguma coisa assim? Não. Você usa o aplicativo? Ah, eu já usei já. Não. Atualmente. Não usa não? Não. O pessoal... Sei lá. E quando você quer comer um cu, você faz o quê? Aí a gente, né? A gente sai. Ah! É só sair de casa aqui. Deixa eu ver qual o cu que eu vou comer hoje. Aquele ali. Está ótimo. É aqui. Mas é só Cony tocar comigo. Por favor, Cony. Toca comigo, Cony. Thank you. Trocou. Ai, gente Se eu quero, se eu, quando eu tô assim Eu quero dar o quanto É que reza dez, pai, nossa Virgem, Ave Maria e Deus mandar do céu Se cair do nada Porque não tem gente, ninguém quer cobrir Ah, que isso Ai, meu Deus Antigamente eu usava mais Ai, cansei Cansei de usar esses aplicativos É, muita gente falando Muita mimimi Então, desemprega Desempregamer Eu sou a mesma coisa Porque tem muito golpe Sabe, ai Eu queria achar só meu amor É É pedir muito, meu Deus Achar o amor É, tem muita gente que fala Muita coisa, muita coisa Ai, não vamos ver Cadê? Cadê? Então... Na hora que já Vamos, vamos Não sei o que Bom, bom Bom, bom Eu queria acordar todo dia Mandar mensagem Bom dia, amor Mandar mensagem Ah, sabe agora Eu tenho no WhatsApp Uma conversa comigo mesma Eu vou todo dia acordar e mandar Bom dia Um, bom dia Um, bom dia Um, bom dia Converso com o bot GBT É um site? Bot GTP? Fogar Esse chat de GTP tem que pagar, é? Eu tô vendo que isso aqui tem cara de ser golpe, hein? E vai pagar Sim e não, amei Mas é que levou num chaco No site Tem uma versão free que rouba seus dados? Amei, essa que eu vou Eita Acho que vou aproveitar e botar uma água ali pro café Ah, mano, ele quer que mande até meu número de celular lá não, vai me roubar Ih, não vou botar não Ah, não vou botar não Não vou botar não É bait Ah, não Tudo que, do nada vai ficar pedindo a porra do celular Ah, vai se foder Eu só queria criar um texto bonitinho no GTP Não sou cabona Não sou cabona É inglês? Gente, é inglês Nossa, que demora pra achar alguém Pra jogar essa porra Ah, dá pra mudar pra português General Ah, quer ver que o plus Que dá pra mudar pra português Meu Deus, gente Eu coloquei o Brasil aqui Estava digitando um texto todo Estava escrevendo sobre a economia Sobre o turismo de tudo Gente, eu escrevi o Brasil pra colocar em português Só escreve em português Oi Ah 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 Amém. Não pode falar, né? Não pode falar, né? Aaaaaah! Não pode falar, putaria! Já não gostei, não. Gente, não acha? Vamos procurar outra sala, pelo amor de Deus. É, melhor a gente sair daqui. Ah, eu fiz escrever ali uma safadezinha. Eu perguntei se eu posso dar o cu todos os dias. Aí apareceu um negócio lá que não pode. Tipo, as diretrizes do negócio. Vou criar outra. Depravada? E eu depravada? Não. Me senti tão ruim, me senti tão bom. Mostrar o mundo que sabia que eu era. Eu penso que você mantenha a conversa respeitosa dentro dos padrões. Eu vou responder perguntas inadequadas ou ofensivas. Eu só perguntei se ela prefere com a buceta. Ah, Fih! Ah, mas é muito certinha também ela, hein? Ah, me poupem! Só pergunta se prefere com a buceta. Só! Oxi! Ah, qual o problema disso? Oxi! Ah! Ai, Zan, então. É isso, gente. Obrigado, Jazz Bartel, pelos nove meses de resubir. Nossa, Jazz, foi ótimo. Foi ótimo demais. Foi maravilhoso, foi perfeito. O segundo melhor show da minha vida. Só não é o Top 1, porque é uma Britney Spears, né? Que é o Top 1. Que é tudo bem? Joga em uma partida sem óculos. Sem enxergar. Ó. Gente, mas que complicada você não achar partida nessa porra. Meu deus! Já deu pra descansar? O que? Pergunta se já deu pra descansar, eu já dei pra descansar. Não é porque ontem eu peguei muito sol, gente. Ontem, sério, ontem tava o sol dos inferno! Pô, Caio, passando. Você deu pra fazer? Você deu pra fazer? Eu já dei de tudo. Já dei de tudo. Uma petipetirinha. Não, então, essa foi segunda-feira, né? Então, não, mas teve muita gente, teve muita gente lá do show que foi só depois do trabalho, porque não dava pra ter ido antes, entendeu? Ah, é, eu vou jogar sem óculos, né? Por que? Eu falei que ia jogar isso daqui sem óculos. Obrigado! Obrigado! Ai, não dá pra ler o painel, não. Mas obrigado! Obrigado pelo sub, meu amor! Você é uma coisa de quê? De miopia? É de miopia! Eu não enxergo, eu não enxergo de longe. Vixe, gente, o chat ficou com Deus também. Eu só dei uma olhadinha, não tem como. Eu vou lá pra portinha de trás. Tá. Também vou, então. Quem do diabo são essas pessoas? Eu me perdi. O Koch já tá me ouvindo. Vamos. O Koch sempre me escuta aqui, sempre. O Koch me ouviu agora. Vamos ver onde isso vai. Eu vou subir, porque eu já vou ali pra trás. Tem isso aí? É o Koch, eu acho. Não, é o... É o Johnny. Ai, Johnny. É quem os killers? É velho... É o velho, o Johnny e o Boomer. Calma aí, tua cara. Meu lixo. Ai, gente, o velho vai vindo. É o velho, ele tá tentando ouvir. É, ele tá me ouvindo aqui. Ele tá me ouvindo aqui. Ele deve tá farmando. Ele ficou farmando. Se você for. É o Boomer que tá aqui em cima? Tá, Boomer tá. Ó, ele tá de aviãozinho. Ele tá de aviãozinho. Morre. Morre. Não morri porque Deus tocou no meu coração. Ele tá de aviãozinho. Ele tá de aviãozinho. Ele fica farmando de aviãozinho. Ai. Que bom, eu peguei o fuzil. Será que tá lá em cima? Vai, vai, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ai, obrigado. Eu vou subir. Ai, o Johnny já tá aqui já. Eu acho que eu vou pegar uma outra caixinha. Eu acho que eu vou pegar uma outra caixinha. Ixi gente, eu não consigo ler o chat. Eu acho que eu vou pegar uma outra caixinha. Não. Eu tenho dois graus e meio. E dois graus e setenta e cinco. Ai, pior que dói um pouco a cabeça. Pior que dói um pouco a cabeça. acho que eu vou pouco, porque a cabeça pior que força dói demais a cabeça tô com cara de ativo devo ter ficado meu olho é pequenininho oito e aí Andresa, como você tá? gente, ó, vamos mandar aí o sub, gente pra me ganhar meus pontinhos do Partner Plus por favor e nova aí a gente tá na promoção no mês e aí 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 nada. Não, gente, eu odeio jogar de killer. Para. Para. Vocês não comecem a ficar pedindo pra jogar de killer. Porra. Não gosto. Só aproveita um pouquinho. Não, mas é porque vem todo mundo em mim. O Johnny, gente, o Johnny, ele é muito forte. Nossa, mas o que fez mais popular foi nossa, mas eu ainda fiz mais ponto com um monte, gente. Ai, Darkerys, eu não estou mais na mesma vibe de jogar coisa, não. Para jogar fighting. É, fighting não. Fall Guys. Entendeu? Não, gente, mas é porque hoje eu estou, ó, eu ainda estou a capa da de ontem, galera. Eu ainda estou a capa da de ontem. Oi. Oi. Estou ainda mortinha. Tem um dia que eu estava na sua casa. Ixi, monta doce. Estou a capa da de ontem, galera. Eu estou a �eu. E a novo dia. Estou-se a vita. Estou a partir de ontem. O que? Estou voltando Um café, espera aí Eita Por exemplo, estou dando naturalidade Poxa, vocês queriam que falem Nossa, que pergunta é essa que se faz Para uma madame Meu Deus Ai gente Cadê os subs, hein? Eu estou ficando com sono Só o sub me acorda Se até começar essa partida Eu ganho um sub para me acordar Ah, senão eu vou ver Cadê o sub? Eu vou dormir para sempre, hein? Para Tira que eu vou cagar Tira que eu vou cagar Cadê o sub, Boiolas? Eu vou dormir para sempre, né? E se for o Tier 3, aí eu acordo totalmente Olha Ah, subi Obrigado, Boi Pelo subir de presente Tinha que ser o sub do Tweet Pachner Plus, galera O Tweet Pachner Plus Pelo amor de Deus Estou dormindo de novo Estou dormindo de novo Cadê? Cadê? O que é isso? Morreu? O que é isso? Morreu? Demi Demi Ih, meu Deus Salenceu Tem uma doença que é assim, né? Que a pessoa dorme do nada Esqueci qual o nome Ninguém mandou, né? Ninguém mandou, né? Ninguém mandou, né? O sub Mas tá bom Vocês viram como eu sou atriz, né? Não, mas ninguém me deu o sub Ninguém me deu o sub Tá bom então Vocês queriam um vídeo hoje? Vocês queriam ver filme hoje? Ah, eu acho que hoje não vai ter não, galera Hoje não vai ter não Ah, o filme de hoje foi com Deus Não, porque assim Não, porque assim Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi? Ai, vou dar pra portinha do fundo O que é isso? Não, quem já é sub, ok Mas... Cadê o sub? Eu falei que só acordava com o sub Cadê? Quase virar a bela adormecida, né? O que é isso? Quem injustou? Quem injustou? Vai ter outro joguinho hoje? Não Tô mais acho que vai ter um filme Acordaram, ruxo Gente, vocês... os mods lá Vocês viram algum filme bom? Ah, a gente vai ver a ilha, né? Vamos ver a ilha do medo então Só que tem que saber aonde que tem pra assistir, né? Tem nudez? Ixi... Pelo sério... A gente tem um Discord, gente Mas vai ser pras primeiras 100 pessoas que entram Ah, esse que é o fogo, gente O Discord alimentar pessoas pra entrar Aff... Enrola É... Também não entendi assim... A Boba tá aqui embaixo ainda Ah, o Cocky já me ouviu lá Vai se foder Tá o Johnny e o Boba aqui embaixo Os dois Ah, mas eu não aguento mais O que é isso? Meu Deus Preciso que me jogar Eles vão subir O Cocky já avisou que você tá em cima Não, eu já não joguei no poço É, ele subir, não conseguiu descer Entendi nada Assiste em nós Ah, ele pode já assistir aquele Nopi Eu nunca assisti aquele Nopi Mas tem algum lugar pra assistir ele? Eu acho que não deve ter no Davis O Nopi Relaxa É ruim? Ah, então eu tô fora Nota todo mundo em cima Ai, seu cuuuu Ai, seu cuuuu Ai, seu cuuuu Oi, foi Tomata Eu acho que eles foram cria Onde é uma cura? F*** Oxe, a cura Era um pedaço de osso Vou botar em meio. Eu vou morrer! É a cura que amo. Eu preciso estar cuidada. Você pode ainda estar perto. Ai, caralho. Aqui eu estou subindo pelas paredes do quarto. Aqui eu estou subindo pelas paredes do quarto. Kamank, Laser, Ender, Manacacha. Rebole, passo, rabo. O Boba e o... E o Johnny estão lá em cima. Estou subindo. Eles estão lá em cima? Onde? Segunda andar, tá? Mas eles desceram. Acho que eles vão lá para baixo. Oh meu Deus! O que está acontecendo aqui? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Desce, desce, desce. Nossa, você quase me matou. Sua filha da puta! Desculpa! Meu Deus! Não está fácil para a gente. Eu estou morrendo de insuficiência sanguinal. Eu também estou. Eu também estou. Pelo amor, ele é tanque. Você é tanque. Você aguenta mais lapada que eu. Eu não aguento tanto. Você está sacando comigo? É, mas não tem mais cura aqui embaixo, eu acho. Soa se eu tenho uma alimentação ao chão. Muito mal. Eu preciso de você. Eu vou cair à frente. Pense cair. Eu vou cair em casa. Eu vou cair em casa. Eu vou cair em casa. Você pode cair em casa. Não era a cura ali porra, era uma outra coisa, pegaram a cura e deixaram o outro índio Boa aí A cura ali ó Ai caralho, ai que eu to subindo pelas paredes do quarto Jogo Fire Farm, eu acho que eu vou deixar pra gente jogar o Fire Farm amanhã gente Porque eu vou jogar aqui, depois eu vou na BCzinha, antes do filme Entendeu? O filme começa às sete Autópsia, eu não sei se eu assisti Mas acho que a autópsia tem nudez né Hummm Jave corra Uhum Já assisti e corra E o Megandame, você assistiu já? Eu gosto muito do nome de Megandame Não Arthur, eu ainda não peguei o nome de todo mundo meu amor Eu não peguei o nome ainda de todo mundo Eu não peguei o nome ainda de todo mundo Mas você gostou dele? Eu nunca assisti Eu gostei dele Não Ai Lilian Rodrigues Que palpite são Que dicas de filme são essas, porra E já revelou qual vai ser o valor Do iPhone 15 aqui no Brasil Menos de 15 mil não vai ser 20 mil reais Gente, é de titânio É quase uma cia Ela aguenta tudo É de titânio Mentira Gente, então O 15 Pro Max 10 mil e 999 dólares Pensou? 50 mil reais no celular É porque pra fora Eles não mudam, não alteram tanto Às vezes alteram o que? 100 dólares, 50 dólares Aumenta, sabe? 10 mil reais Mas aqui, hein? 10 mil reais, eu acho Eu vi a gente que pagava tipo Poxa, não tem buba? A gente que pagava tipo 15 mil reais no celular Meu pai amado Essa coisa que tem uma coragem Do caralho Que que não é, viu? Esse nome não é estranho pra mim Esse nome não é estranho Nossa, mas ele é pesado Nossa, mas ele é pesado Enquanto você vai lançar no Brasil isso Acho que só lá pro começo do ano que vem Eu acho O celular vai pesar um quilo É, eu tô no nomeio, né? Já pode malhar com o celular, gente O barbário eu já assisti A toxa de Jane Joy 2 Eu também já assisti Ué, mas foi no 15 O normal Foi com o meu Não vem buba Já vi anjo, tá vendo? Eu tô falando que o iPhone Ele não muda nada Ele coloca mais uns 10 pixels na câmera Um botãozinho novo Do lado Faz uma coisinha E fala que inovou Ah, vai tomando Sério, me desculpa Mas depois que o bof lá morreu A Apple não teve mais relevança de porra nenhuma Vai, tudo isso aqui Ele mesmo tinha falado dos outros Tinha falado Tinha dado o ar de ficar pra assistir os outros A Mel Mel falou os estranhos E lembrei dos outros Eu nunca assisti os outros Tinha falado dos outros Eu vou procurar outra porta Bora lá naquela portinha lá de trás Eu tô abrindo aqui a outra Depois eu vou pra lá Tá Vou botar na sala vermelha Tá abrindo aquela lá de trás Tá bom, Leon A gente pode achar esses picos no level Mas a gente tem que ver no Discord Não, não pode ir não O Leon tá comigo Eu tô subindo lá pela portinha do fundo Tá Eu posso usar isso Ai, velho Tá já vindo aqui Ah, não é o Leland ali Você não tá de Leland não? Não, tô de Ana Eu tô É velho Não tem velho Ah, não tem velho Ah, não tem velho Vou pegar a válvula então Vou tentar Vou pegar a válvula Vou pegar a válvula Eu 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 vou pegar a válvula Meu Deus, o válvula tá aí mesmo Eu não morri porque deu tempo de ir Que merda, meu O que é isso? O que é isso? Obrigada por que xiuu O Lila morreu na porta, na beirada, ele morreu, do tatu. Sério? Uhum. Ele morreu na porta do tatu, ele ia passar pro tatu e morreu. E eu tanquei o hit pra ele. E já ligaram o girador? Ligaram. Tô ouvindo não, mas devem estar ligando. É uma lutada só, né? Eu acho que eles saíram. Ligaram. O Juli faz alguma coisa, abre o fuzil, faz alguma coisa Juli, mas não fica andando só. A Juli só tá andando. Eu vou tentar ir de novo, ai. Olha ali, o filho da puta acampando, o girador. Tem alguém no segundo andar com a Juli, deixa eu ver. Não, eles tão embaixo. O Johnny tá acampando lá. O girador? Ele podia fazer um barulhinho pra eles irem nela, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que encontrar algo que eu posso usar. O Juli tá acampando ali babado. O Juli tá acampando ali babado. Ele me viu, eu tenho certeza. A Juli vai tentar o fuzil, viu? Vai tentar de base, mas ela vai tirar a trap do salsicha. Vai abrir a caixa. Ela tá lá? Tá lá. Ela não tá com o fuzil, viu? Mas ela abriu a caixa já. Os três tão aqui fora. Obrigado, revive. Obrigado pelo seu sub. Obrigado, gente, pelos subs de... Ela pegou o fuzil, viu? Ela vai botar. Se você for de isso... Fui de coisa. Aham, ela vai botar agora o fuzil. Botou. E aonde? Vamos ver se ela é boa de matemática. Onde é que eu saí daqui, hein? Olha, ela é ruim de matemática. Parabéns. Acho que é pra cá. Foi. É na sala... Não, eu já saí aqui. Isso. Morre. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, obrigado, meu Senhor, Jesus! Meu Deus! Nossa, gente, pelo amor de Deus! Foi a beiradinha, foi a beiradinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pô, até suou. Nossa, gente! Obrigado, hein, pelo resumo de vocês. Ó, tá me ajudando aí babado na Twitch Plus, hein? Obrigado. Por que ela tá pegando isso? Ela vai tentar sair pelo outro canto. Ela vai sair pela bateria. Visão. Mas é isso que tem que fazer mesmo. Porque às vezes não dá tempo de ir, hein? É porque eles estão ocupados lá embaixo. Então... Meu, a ideia é muito... Eu queria fazer que nem ela assim, sabe? Ah, meu Deus! Só que o babado... É que se relou lá em cima, quebra. Automaticamente. Uhum. O Johnny viu. Nossa, ele viu? Eu acho que viu. Não, não viu, não. Nossa, ele é muito cego. O Johnny. É louco. Jesus, quebrou a pustela na bichinha. O Johnny. É louco, cara. Oh! Jesus, quebrou a pustela na bichinha. O Johnny encontrou seus sós pegadas. quem vai participar do sorteio é só os nomes das pessoas que comentaram no vídeo domingo das 4 até as 5 horas só que ainda tem que pegar o nome do resto das pessoas eu não peguei de todo mundo muita gente comentou foi tudo injusto nada não, se mandou um comentário todo mundo comentou até o horário eu estou pegando os nomes de todo mundo revive, eu não sei não meu, essa é a Julie o Johnny é meio cego acho que ele viu sim tem alguém vindo aqui atrás dela? ai, o salsicha vai ter que ter pelo menos aberto ai, caralho ai, a Julie merecia sair viva ela lutou pela vida ela lutou a salsicha deve estar passando pela beiradinha ela já tinha uma vez vai ter pela live os outros deixa eu ver aqui mas tem onde para ver aqui? E aí, Rembron? Como você tá? Ué, tu não veio. Hoje não tá fazendo match, não, pra você? Não, eu já achei que todo mundo partiu aqui. Eu saí aqui. Sim. Eu não sei. Eu não tenho um trabalho, não é? Chamei. 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 Por onde? Falei, não? Falei. Ixi, um erro de internet. Deixa eu jogar isso. Dá pra saideirinha. Ixi, gente. Essa daqui foi a saideira. Aqui que eu saí, eu fechei o jogo, começou a atualizar. Ixi. Nossa, gente. A história daqui foi a saideira. Beleza. Filmadı. Conceiva. Vou. Olha toda. Vamos lá. Obrigado.